O não ser grato é das piores coisas, está sempre a reclamar. Mas continua a buscar cada vez mais. Olá, meus amores, cá estamos mais uma vez para o nosso Sem Medo Podcast, a nossa plataforma de conversas interessantes sobre temas aleatórios. O meu convidado hoje, quer dizer, é o segundo dia, a segunda vez, terceira vez. É a terceira vez que eu estou com ele na vida. Terceira vez. Terceira vez. E ele pôs-me sentada duas horas a ver o quão insignificante foi a minha juventude. Nós perdemos tempo com muitas coisas, enquanto outros estão a avançar. Mas, sabes, uma coisa boa é que é sempre tempo de recomeçar. Não faz mal, não importa de onde partimos. O que importa é o trajeto, o processo que a gente faz e onde nós queremos chegar, não é, Alexandre? Muito bem, engenheira Neuza Semedo. Para mim é uma honra, é um prazer estar aqui em Angola, primeiramente. E saber que agora em Angola eu também tenho uma casa. Exatamente. Saber que por onde eu passei, eu sempre fui muito bem recebido nesses dez dias. E estar aqui para mim é uma honra, é um prazer bater esse papo, compartilhar ideias. Boa. E assim, eu acho que o mais importante dessa vida é quando se reúnem duas pessoas para trocar opiniões, né? Boa. Porque muitas vezes a gente acredita que nós temos a verdade, temos tudo na mão. E assim, a gente aprende hoje com tanta gente. Exatamente. Todos nos esperamos, né? Exatamente. Entra na internet hoje e se você entrar no YouTube, você aprende a fazer um bolo com uma criança de oito anos. Exatamente. Não é assim? Exatamente. É assim mesmo. A gente só não sabe o que não quer. Tem como ir buscar, né? Mas, Alexandre, antes de qualquer coisa, apresente-se. Eu gosto que os meus convidados se deem a conhecer. Quem é o Alexandre? Muito bem. Eu sou Alexandre Carmo. Sou brasileiro, natural de uma cidade do interior do estado de São Paulo. E sou filho do seu José e da dona Fátima. Sou filho mais velho. Ou mais experiente, né? O menos jovem, iria o meu pai. Pronto, menos jovem. Sou o filho mais... O filho maior. Lá na Argentina se fala... Lo hijo mayor. Ok. Então assim, não pode falar que é o mais velho. É o maior. Mesmo que ele seja o mais baixo em estatura, mas ele é o maior. E eu cresci num lar muito humilde, muito pobre, porém com muita vontade. Eu nasci num... Penso que uma das coisas que mudaram a nossa trajetória foi em virtude de o meu pai ser um vendedor de livros desde muito cedo. Ele era motorista de ônibus, mas ele perdeu o emprego, enfim, começou a ter problema de saúde. E ele começou a trabalhar com um vendedor de livros e a partir de então, eu era muito pequeno, muito garoto, nós começamos a ganhar livros de presente do papai. E o papai nunca frequentou uma faculdade. O papai não chegou a terminar nem educação básica. Ok. E foi um homem que transformou a nossa vida pelos livros. Ofereçam livros aos vossos filhos. Exatamente. É, tu disseste que ao invés de presentes, vocês recebiam... Aliás, os vossos presentes eram livros, né? Sim, sim. Criança... Criança, eu penso que no mundo inteiro é tudo igual. Criança quer se divertir, criança quer brincar, criança quer... E eu também, sempre quis brincar, quis me divertir, uma criança comum. Mas papai começou, depois que ele começou a trabalhar com vendas de livros, a gente passou a ganhar livros de presente. Papai dava brinquedo também, mas pra ele o mais importante era o livro. E a gente não entendia, né? E eu lembro que uma vez eu questionei papai, falei, papai, por que livro? Só livro, só livro, né? Por que tanto livro? Ele dizia assim, um dia você vai entender a importância. E hoje, eu vou dizer assim, os meus filhos, né? Eu sou pai de três garotos. Ok. Três garotos. E a leitura pra eles em casa é algo religioso. Uau. Às dezenove horas, eles se deitam às vinte e duas horas, porque estudam de manhã. Mas das dezenove às vinte, pelo menos uma hora por dia, é hora da leitura. Uau. É hora da leitura. E isso é indispensável. Eu sei o quanto isso vai provocar neles o senso de querer algo novo. Porque eu penso que o ser humano, ele precisa pautar a sua vida em sonhos. Ele precisa ter objetivos. Falávamos disso há pouco. Exato. As pessoas precisam ter objetivos. Elas não podem se sentir acomodadas. Ah, aqui tá bom. E ela precisa colocar. Eu sempre falo, quando eu tenho a oportunidade de falar em palestras pra jovens universitários, e a gente faz esse trabalho há muito tempo, e eu sempre digo pra eles assim, qual é o seu sonho? Primeira coisa que eu pergunto. É. Por que tu faz levantar da casa? Exatamente. Hoje à tarde, eu tenho, inclusive, um bate-papo com dois jovens angolanos, que eu pretendo contratar. Boa. E... Essa é uma das perguntas que eu irei fazer a eles. Qual o seu sonho? Pode surpreender, porque muitas vezes as pessoas não sabem. Não são só jovens, mesmo adultos. Mesmo adultos. A gente pergunta o que é que querem da vida, o que é que tu faz levantar da cama, as pessoas não sabem. Exatamente. Aquela música que hoje abomino é o Deixa a Vida Me Levar, né? Sim. Deixa ver pra onde é que ela vai levar. Não, não pode ser. É, a nossa vida, Giana Neuza, como é que funciona? Se nós deixarmos a vida nos levar simplesmente pela ordem natural das coisas... Tá? Eu sou matemático, além de engenheiro. Então, eu estudei bastante sobre física, sobre química, sobre... E... Coloque... Nós temos aqui alguns produtos comestíveis aqui. Esse aqui é pra mim também, né? É pra si. Ah, mas são os produtos da terra, de Angola. Estou apaixonado pela banana da terra, apaixonado. Como se chama aqui isso em Angola? Ginguba. 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 Bom, lá na América é amendoim. Amendoim. Em Argentina chama mani. 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 Ok. Ok? E esta é a banana da terra. A banana da terra, muito bem. Você está aí no Brasil. É a banana da terra. É a banana pão. Ah, tá. Mas a daqui é diferente. É diferente, né? É diferente, é diferente. Eu há tempo estava com umas pessoas da... Ia dizer agora... Como é que se chama aquilo? Acho que é do Nordeste. Sim. Onde tem muito caranguejo. Sim. E eles provaram o nosso caranguejo daqui e ficaram... Eles iam com o caranguejo deles, era maravilhoso. Mas ao provarem o nosso daqui, ficaram sem palavras. Primeiro porque a nossa casca é molinha, comparada com o do Brasil. Que pena que não vai a tempo. Mas como virá outras vezes, nós vamos providenciar. Sim. A bola já é a minha segunda casa. Exatamente. Me aguarde esse ano. Eu volto na minha programação. Já avisei a minha equipe. Eu volto pelo menos três vezes a bola. Acho bem. Três vezes. Acho bem. Então tem um... O nosso caranguejo, apesar... O macho, não é? Grandão, assim. Sim. Ele é molinho, comparado com o vosso. O vosso, vocês têm que partir. Exatamente. O nosso mesmo com os dentes vai. E é uma coisa fantástica. Portanto, não é novidade nenhuma dizer que a nossa banana pão é melhor. É muito. Com certeza. Agora vamos lá. Se eu deixar essa banana aqui nessa posição até o final do ano, o que vai acontecer com ela? Vai estragar. Ela está acomodada. Exatamente. Ela está parada. Ela está esperando entrar em ação. E quem a coloca em ação somos nós. Agora, se eu deixá-la aqui até o final do ano, ela vai seguir a ordem natural da segunda lei da entropia, que é a lei do quê? A lei onde as coisas, elas se destroem. Entendeu? Elas se estragam. Então, também, tu não acreditas que nós estamos estáveis. Eu acredito que nós estamos a crescer ou estamos a decrescer. A estabilidade, para mim, não existe. Se nós achamos que estamos estáveis, alguma coisa errada não está certa, como diria a minha filha mais velha. Sim, se estamos parados, nós já estamos perdendo. Exatamente. Então, na verdade, eu penso que quando nós achamos que nós estamos perdendo, já estamos perdendo. Quando nós estamos parados, nós estamos perdendo. A questão é, as pessoas não entendem que quando elas estão paradas, ou na inércia, ou na acomodação, elas já estão perdendo. Perdendo. Porque o mundo continua. As horas passam. Exato. Crendo nós ou não. É como se você ficasse no tempo parado, esperando que a coisa realmente evoluísse. Então, eu percebo que quando eu preciso provocar alguém a uma transformação, uma mudança, eu sempre pergunto, qual o teu sonho? E isso, como a engenheira Neuza disse, para qualquer idade, isso não é uma característica dos jovens apenas, né? Mas das pessoas, de um modo geral, elas precisam ter sonhos, precisam colocar objetivos na vida. E assim, eu sempre costumo falar que os objetivos precisam ser primeiramente alcançáveis. Não é colocar um objetivo que... Qual o seu sonho? Ah, meu sonho é ganhar. Ir à lua. Exatamente, ir à lua. Qual a possibilidade? Qual a probabilidade? É possível? É possível. Mas vamos colocar sonhos possíveis, comemorar as pequenas vitórias, porque nós somos seres... Nós precisamos dessa motivação, entende? Mas tu tens isso, estás a dir isto agora e alguém há de dizer, isto é fácil para ele, porque já estudou, vive lá fora. Mas pelo que podemos ouvir da sua história, mesmo sem ter essa noção clara, o Alexandre já se guiava por essas premissas, desde pequenino. Por isso que eu vi aos 16 anos, foi aos 16 anos, né, que engravidou. 18 anos. 18, né, mas aí já tomou determinadas cisões que trouxeram o Alexandre de hoje. Sim, sim, com certeza. Então, Ingera Neuza, o que que acontece? Eu sempre fui muito curioso. Basta, Neuza. Pode ser? Sim. Ótimo. Neuza, eu sempre fui muito curioso. Muito curioso. Sempre foi aquele que perguntava. E eu penso que quando... E por quê? Eu acredito isso. Justamente por conta do desenvolvimento dos livros que o papai me dava. Por quê? Porque os livros, eles... Peço desculpa, a não ser que queira que eu lhe chame também de engenheiro. Não, 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 não. Por favor. Por favor. Sem os protocolos. Na verdade, eu voltei. Eu percebi... Eu tinha até me esquecido que eu era engenheiro. Eu comecei a ser chamado de engenheiro aqui em Angola. Nós gostamos. Muito bom. Então, assim, o que que eu digo? Eu digo que os livros, eles nos... Ele me trouxe muita curiosidade. Desde muito cedo, eu sempre gostei de mapas. Mapas. Mapa Mundi. Eu colocava o mapa Mundi. Quando eu ganhei do meu pai um livro que tinha um atlas geográfico, eu abri o atlas, metade dessa mesa. Pra mim, aquilo foi o presente do ano, porque eu já conseguia entender onde ficavam os países, a distância. Eu pegava uma régua, media, tentava achar proporção. Como se fosse capaz de fazer isso um garoto de sete, oito anos. E eu sempre gostei muito de mapas, de países. E eu me lembro que eu sonhava e pensava assim, poxa, será que um dia eu vou ter condições de conhecer esses países? Será que um dia eu vou ter condições de entrar num avião e atravessar o mar? Conhecer a Europa? Conhecer a África? Conhecer a Ásia? Um menino lá do interior. Lá do interior. Lá do interior. Então, assim, a disponibilidade, né? Eu penso que ela começou a surgir na minha vida, de verdade, esse desenvolvimento. Foi pela curiosidade, de fato. E os livros, eles nos trazem curiosidade. Eu costumo dizer sempre assim, os garotos hoje, eles pegam um celular. Ah, quero conhecer a França. Entra no YouTube e coloca lá. França. Titi Tour. Se colocar um óculos de 3D, consegue fazer o Titi Tour como se estivesse lá. Exatamente. Não é assim? Só que, quando a gente era muito pequeno, muito garoto, não existia esses recursos. Então, se eu fosse ler algo sobre a França, por exemplo, eu teria que imaginar. Eu teria que usar a imaginação para pensar como deve ser a França. Como deve ser a Torre Eiffel? Como é que deve ser, de verdade? Como é que deve ser as regiões? Como é que deve ser a África? Eu sonhava em conhecer a África. E eu não sabia. Eu via só notícias. Eu só via algumas fotos. Como é que é estar lá? E eu penso, uma coisa que eu sempre falo, muito para os jovens, para as pessoas. Acho que o maior investimento que nós podemos fazer na nossa vida é investimento em conhecimento. Porque o conhecimento, ele não nos deixa parados. Ele não pode ser tirado, né? Ele não pode ser tirado e ele nos provoca mudança. Entende? Ele nos provoca. Se você tomar algum conhecimento agora, conhecer algo novo, você vai ficar incomodado em ver aquilo na sua vida para provocar. Então, eu digo que informação não traz mudança. O que traz mudança é conhecimento. Eu posso pegar uma informação, jogar na minha mente e se eu não transformar aquilo em conhecimento, eu não gero resultado. Então, o conhecimento é muito nobre. E quando a gente coloca em prática conhecimento, a gente consegue viajar. Deixo um alerta aqui muito importante. E eu estive nesta fase. Muitas vezes nós nos perdemos em buscar informação, em buscar conhecimento. E enquanto não colocarmos em prática, ele não gera sabedoria. É só um conhecimento, é só uma informação que ficou na nossa cabeça. Apenas quando nós colocamos em prática, aquilo sim gera sabedoria. Exatamente. E como dizem os estudiosos da pedagogia, do conhecimento, e falam que quando a gente aprende alguma coisa, a capacidade de nós aprendermos de verdade, ela tem uma pirâmide. Então, tem lá a pirâmide. É a leitura. Ok, ela está lá na ponta. Mas é uma participação, é uma pequena parcela. Ela começa a aumentar a sua capacidade de aprendizado quando tu coloca em prática. Isso que a Neuza disse. E quando você passa a ensinar alguém. Exatamente, também tem isso. Entende? Porque quando você ensina para alguém, você revê os conceitos, já é uma forma de você estudar novamente e fixar. E quando você vai passar isso para alguém, é mais uma vez. Agora, quando você torna isso como prática, você está todo dia aprendendo. Agora, a acomodação qual é? É você ensinar todo dia a mesma coisa. Então, é por isso que quem lida com educação, e a gente lida com educação também, porque nós precisamos treinar os nossos clientes, capacitar os nossos clientes. E as tecnologias que nós trabalhamos são tecnologias dinâmicas. Todos os anos, todos os anos, elas são atualizadas. E se nós pararmos de estudar, a gente também vai parar de entregar o novo para o nosso cliente. Então, assim, o nosso cliente, ele não é simplesmente o cliente que paga as nossas contas. Mas ele tem que ser um parceiro. Ele tem que estar disposto também a querer aprender. Entende? Se ele não estiver junto nessa mesma caminhada, não faz sentido a parceria. Se a Neuza me dissesse assim, Alexandre, eu quero contratar as tuas tecnologias, os teus serviços, eu digo assim, vamos lá. Vamos conversar aqui. E a gente já teve essa conversa. E a gente já teve essa sinergia, não foi? Lembra que eu te disse, eu disse assim, se a gente não conseguir caminhar juntos, não faz sentido. Tem que ser um ganha-ganha. Tem que ser um ganha-ganha. E essa expressão eu vou levar daqui de Angola porque você me disse. Gostei muito, né? Tem que ser o ganha-ganha. Tem que ser um ganha-ganha. O ganha-ganha, ele é algo que ele vai trazer benefício para todas as partes e a partir dela a gente vai conseguir expandir. Exatamente. Tem que ter mentalidade de expansão. Se a gente não tiver mentalidade de expansão... É escassez. Paulo Vieira diz que é escassez. E a escassez é o pior dos males, não é? Quando a gente pensa só em nós, eu vou ganhar. O que é que eu vou tirar dessa relação? Eu já ganhei a minha parte. Deus me abençoa. Eu acredito nisto. Partilhar, não é? É. Eu acho que, para mim, é o crescer e contribuir. Nós estamos nesse mundo para isso. Crescer e contribuir exatamente na mesma medida. Exatamente. Nem crescer mais e contribuir menos. Nem contribuir menos ou mais e crescer menos, não é? Sim. Muita gente acha que é a humildade e a bondade tirar até a última cueca, desculpa a expressão, para dar ao outro e ficar completamente desprovido. Que isto é que é bênção. Não. 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 Não é isso que Deus pede de nós. Deus pede o crescer e o contribuir na mesma medida. Porque se eu não cresço, também não tenho como contribuir. A tua capacidade de multiplicar, né? Exatamente. Porque se você não multiplica, que adianta você, vou usar a tua expressão, que adianta tu tirar a tua cueca e você ficar nu, desprovido. Exatamente. Não vai conseguir mais nada. Nada. Então, tu tem que realmente ter condições de gerar provimento. Isso. Tem que ter condições de gerar recursos, né? Tem que ter condições de gerar crescimento. Então, quando a gente tem essa mentalidade, com certeza a gente consegue expandir a informação, fazer com que outras pessoas transformem isso em conhecimento. E eu percebi, assim, em Angola, nessas quase duas semanas, aqui estou, que o angolano, ele tem fome de informação, certo? Mas, talvez, essa virada para conhecimento, talvez muitos não tenham ainda. E esse é o nosso papel. Esse é o papel das instituições de ensino, da universidade, dos formadores de opinião. E isso é muito importante. E eu vejo que há esse tipo de pessoas aqui também. Eu acho que não é só sede de informação, é mesmo sede de conhecimento. Conhecimento. Só que depois ficamos presos em como é que eu vou aplicar. Eu estou sempre a depender. Eu acredito, sem que seja uma verdade absoluta, que nós estamos presos. presos à ideia de que alguém tem que vir para que eu possa aplicar na prática e não estou a perceber como é que, em meio à dificuldade, eu me vou virar. Como é que eu vou usar até este conhecimento que eu já tenho em meu benefício? Sim. Nós nos colocamos numa situação muito de vítimas. E não é que não hajam. Não é por aí. Mas é no sentido de perceber o que é que está ao meu alcance. Por menor que seja, há sempre alguma coisa que dependa única e exclusivamente de mim. Que eu vou fazer tão bem feito que vai gerar a mudança que tem que gerar. Eu hoje estava a entrevistar, que eu tenho que mudar o pessoal da minha casa e estava a fazer algumas entrevistas. Hoje também fiz isso. Pronto, eu já fiz muitas coisas, Alexandre. E eu dizia a ela, por exemplo, as minhas babás internas, elas trabalham em regime de rotatividade. Imagina, há quatro dias eu estou a trabalhar, há quatro dias eu estou em casa. E eu dizia, vocês reclamam do salário, é verdade. Mas os quatro dias que tu estás em casa, o que é que tu estás a fazer? É uma oportunidade de fazeres mais alguma coisa. Não tenho dinheiro, ouve. Diz o filho, o marido em casa, diz essa semana, esse mês, vamos ficar no chá com pão, porque eu preciso poupar X para fazer aquilo. Eu acho que a mudança está aí. Nós percebemos, porque não adianta, há quem ganha um milhão, há quem ganha quatro milhões e vai dizer que o dinheiro não chega. O dinheiro nunca chega. Mas se nós queremos sair desta posição, eu acredito que nós temos que fazer sacrifícios. Temos que fazer sacrifícios durante um período para dizer onde é que eu quero chegar. O sonho, não é? Qual é o meu sonho? O que é que eu preciso para realizar o meu sonho? E às vezes é um sonho muito grande, que eu em um ano ou em dois não consigo. Mas qual é o primeiro passo que eu posso dar? Eu preciso de um milhão, imagina. Eu não tenho um milhão. Mas se eu todos os meses conseguir, fizer um cálculo, dizer como é que eu chego a um milhão, eu vou todos os meses, nem que seja um bocadinho, vou juntar. Este bocadinho dá para fazer o que eu dizia? Dá para comprar uma grade gasosa. Compre uma grade gasosa. Vai vender a grade gasosa. O retorno que vê daí não é para gastar, não é para pôr no prato. Vai reinvestindo. Quando é a conta, tens duas, tens três, tens dez grados de gasosa. Ok, não é vender gasosa que eu quero. E se calhar muitos ficam com vergonha. Sim. Dizem, por que eu estou a vender grade gasosa se o fulano está a fazer um grande investimento? Sim. Onde é que o fulano começou? E eu aí aproveito para ir para deixar que eu quero. É o processo, né? O Alexandre hoje é um expert em sapo. Mas o que muita gente não sabe é o que o Alexandre teve que fazer, quais foram os sapos que o Alexandre engoliu para poder chegar onde está hoje. Então diz-nos, Alexandre, porque quem ouve... Olha, o Alexandre fez uma palestra na UGS, encheu o auditório e não havia espaço, as pessoas davam de pé. Mas espera lá. Quem era o Alexandre antes de chegar aí? A primeira coisa que já me surpreendeu, já que tu citou a questão da palestra que fizemos na UGS, né? Eu vou ser sincero contigo. Eu não tinha essa expectativa de tamanha receptividade à quantidade de pessoas. Eu já sabia que estamos num período de férias escolares, estamos num período onde as pessoas talvez teriam dificuldades para chegar. Foi um evento organizado um pouco de última hora. Foi assim, né? Muito corrido, menos de duas, três semanas. Foi muito rápido. E me surpreendeu. Sabe, me surpreendeu porque eu percebo que quem estava ali estava buscando alguma coisa. Não estava buscando um simples... E o detalhe? Conhecimento. Conhecimento. E o detalhe, né? Eu ouvi dizer, aqui durante a minha estada em Angola, que o que é de graça não se valoriza. E nós propomos um evento totalmente gratuito. E o auditório ficou repleto. Exato. Não tínhamos lugar para colocar as pessoas. Então eu acho que... E ficaram até o fim. E ficaram até o fim. Muito concentrados. Exato. Então eu acho que isso é uma mudança... Não saiu uma pessoa. É. Não levantou uma pessoa para ir embora antes de nós darmos para o concluído. Para mim é uma honra. Para mim foi excelente. Foi uma experiência maravilhosa. E assim, eu digo que isso já é uma mudança. Já é uma quebra de paradigma. De que pessoas, elas só valorizam o que é pago. Porque nós poderíamos ter cobrado esse evento. A universidade poderia ter cobrado esse evento. Naturalmente. E as pessoas pagariam. Agora, pagariam por que objetivo? Porque teria direito a um certificado? Que foi o que nós propomos a presentear as pessoas? Não. Quem foi buscar só certificado, ela vai parar naquele momento. Ela vai ficar por ali. Mas quem foi buscar informação para gerar conhecimento, ela está disposta a passar por um processo. E eu penso que isso é algo que, eu penso que o angolano, ele está a amadurecer. Entende? Isso que você citou agora. Esse exemplo que você citou agora do empreendedorismo, né? Ele, é impossível você empreender sem passar por um processo. E a nossa vida, de repente, eu não estou, de repente a pessoa não está disposta a ter uma empresa. Mas ela esquece que ela é uma empresa. Exato. Entende? É o intraempreendedorismo. Então, se ela não procurasse autodesenvolver e for esperar o cenário ideal para fazer, ela não vai fazer nunca. Começa com as ferramentas que tens. Eu me lembro, eu conto na minha palestra uma experiência que eu tive quando eu tinha meus 19 anos. E eu me lembro que... Aqui eu já estou pegando pedaços, né? 19 anos, já tinhas filhos, já tinhas mulheres. Eu já tinha um filho de um ano já, já estava casado. Exato. E eu me lembro que eu participei de um processo seletivo para começar a prestar serviço para multinacionais. Porque assim, a minha história, ela começa, de repente, talvez... É, fazer um resumo aqui rápido. Um resumo rápido aqui, mas de repente, poxa, 19 anos, trabalhar em multinacional, como assim? Não, 19 anos com filho e mulher. Com filho e mulher e tal. Não, está muito... Está alguma coisa sem contar aí. Exatamente. Então, assim, a minha história, ela começa um pouco a trabalhar com 14 anos, né? Foi quando o papai me autorizou a trabalhar. Tá bom, pode trabalhar. Porque eu disse para ele o seguinte, falei, papai, eu quero construir a minha história, eu quero fazer a minha... Eu quero fazer a minha vida, eu quero... E assim, basicamente, eu tinha dois objetivos. Eu sonhava em fazer faculdade e que eu sonhava em conhecer o mundo. Eu queria estudar e conhecer o mundo. Porque os livros já tinham me estimulado a isso. Me deu esse sonho, essa oportunidade. E quando eu... E quando eu... E quando eu... Com 14 anos, eu fui procurar meu primeiro emprego. Eu não tinha experiência nenhuma, obviamente. Zero. Zero. E eu mandei currículo para algumas empresas da cidade. E eu sempre digo que, geralmente, os jovens, eles já querem entrar no mercado ganhando altos salários, né? O melhor salário possível de entrada. Nem sempre funciona assim. E eu me lembro que eu mandei meu currículo para algumas empresas que eu imaginei que pudessem ser empresas boas para me darem oportunidades, né? E eu me lembro que só tinha dois tipos de profissões de trabalho para quem não tinha experiência. E jovem como eu, 14 anos, ou ia trabalhar fazendo... Empacotando produtos no supermercado, né? As compras, empacotador. Ou trabalhar como office boy, que é um... Relações públicas hoje, né? É, ele trabalha no escritório de alguma empresa, mas ele vai a banco pagar contas, vai ao correio, vai ao cartório, vai tirar fotocópia. Se faltar a moça que faz o café, ele tem que fazer o café. Se faltar a moça que limpa, ele tem que limpar. Assim. E eu falei, bom, office boy, empacotador, eu acho que eu posso aprender mais no escritório. E na minha cabeça, assim, office boy é um nome em inglês, deve ser uma coisa muito importante. Mas, pessoal, atentem-se a uma coisa. Posso dizer a tua idade, Alexandre? Pode. O Alexandre tem 44 anos. Então, não estamos a falar de alguém, tipo, na altura dos meus pais, dos meus avós, que eles começavam a trabalhar muito cedo. Portanto, foi isso que me chamou a atenção quando eu estava na plateia a ouvir. Onde é que eu estava aos 14 anos? Que o Alexandre já estava a trabalhar, já estava a fazer, já tinha 20 e tal cursos feitos, já tinha... E é assim, o que aconteceu? Aconteceu que... Essa empresa a qual eu escolhi mandar meu currículo, eu penso assim, a gente tem que escolher pra onde a gente quer ir. Exato. Entende? Porque quando a gente não escolhe, a gente fica à mercê do que tem. E quando a gente escolhe, a gente coloca o objetivo. Eu queria ir pra aquela empresa. Por que aquela empresa? Porque eu conheci pessoas que trabalhavam naquela empresa que tinham tido sucesso. Na minha mente, era sucesso. Então, eu quero mandar currículo pra aquela empresa. Só que aquela empresa tinha um porém. Ela só contratava quem tinha conhecimento em datilografia. Usar a máquina de escrever. Eu não tinha conhecimento nenhum. E um curso de datilografia, no Brasil, há 30 anos atrás, era um curso caríssimo. Eu não tinha condições de pagar. Mas a minha mãe tinha uma máquina de escrever em casa que ela tinha ganhado de herança de uma tia dela. Enfim. Sabe aquela coisa que... Fica lá pra enfeitar. Fica lá pra enfeitar. Ornamentação, né? Exatamente. Tá lá pro ornamento. Falei, mamãe, eu preciso aprender a utilizar isso. Ela falou, filho, eu tenho que fazer um curso. Falei, não, peraí. Passei a mão no telefone e liguei pra um amigo nosso. Na verdade, era um tio, mas a gente tinha muito próximo, né? Liguei pra ele e falei assim, tio, eu preciso que tu me ensine. Ele era contador, contabilista. Contabilista, né? Isso, aqui em Angola se chama contabilista. Liguei pra ele e falei assim, tio, o senhor que conhece tudo sobre escritório, eu preciso aprender datilografia até quinta-feira. Isso era segunda-feira. Ele falou assim, não é possível. Tem que fazer um curso. Falei, eu não tenho tempo, eu preciso fazer um teste. Ele falou, olha, acho que pra me dispensar logo, porque tipo, esse garoto tá viajando, tá com as ideias fora do eixo. Olha, pega a máquina de escrever, tem que aprender a posição dos dedos, pega a mão esquerda, vamos lá, vai, no telefone. A, S, D, F, G, na mão direita, isso. Falei, tá bom, tio, show, muito obrigado. Como diz o angolano, tá fiche. Desliguei o telefone e fui pra frente da máquina de escrever com o meu sonho. Com o meu sonho. Enquanto aqui a máquina, coloquei a folha na máquina e comecei, uma expressão que se usa no Brasil, catar milho. É tec, 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 tec. Muito large. Uma hora, tec, 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 tec. Ah, não, vou desistir. Falei, não. Minha mãe olhando pra mim, eu penso, né? Tá, mamãe, né? Olhando, talvez olhando... Tadinho. Tadinho. Não mais a lugar nenhum. Mas eu fiquei mais de 20 horas. Eu fiquei umas 22 horas na frente da máquina de escrever. Sem levantar. Sem levantar. Com um copo de água. Igual esse aqui. Uau. Não tinha nem esse suco gostoso de maracujá. Olha a determinação aos 14 anos, né? E eu fiquei 22 horas. Determinação aos 14 anos. Lá está, tinhas um objetivo. Muito claro. Eu quero entrar pra aquela empresa. O que é que eu preciso fazer pra entrar? Eu aprendi desde muito cedo que quando a gente repete alguma coisa, a gente treina e vira hábito. Porque nós somos seres que nós aprendemos. Neus, a gente aprende, não aprende? Exatamente. Se a gente fizer uma vez. O não aprendeu, vamos na segunda. A segunda vai ser melhor que a primeira. Exato. A terceira vai ser melhor que a segunda. A oitava vai ser melhor que a sétima. Exato. A vigésima vai ser melhor do que a décima nona. É assim que funciona. Agora, é um processo, concorda? Exato. Agora, quem quer fazer esse processo? Quem quer pagar o preço? Quem quer pagar o preço? 20 horas. 20 horas. 14 anos. Dava cãibra. Cãibra. nas mãos. Cãibra. Eu não parava. Eu falava, eu preciso. Eu preciso. E seria tranquilo não fazer. Porque assim, não teria, olha, não tem condições para eu pagar o curso. Epá, não foi desta. E outra coisa, eu não tinha obrigação de passar na entrevista. Exatamente. Eu tinha comida em casa. Não era uma questão de sobrevivência. Era realmente vontade de querer. Querer mesmo. 24 horas, 22, 23, 24 horas depois, eu já estava... Já estava bem mais prático. Falei, eu acho que agora dá para... E fui para o teste. Cheguei lá no teste, tinham 10 garotos. Eram duas vagas. Eu olhei para os nove outros concorrentes e pensei, todos têm curso aqui. Todos. Eles não viriam aqui sem ter uma comprovação. O único maluco sou eu. O único maluco sou eu. Fiz a prova. Cheguei lá e ainda para a máquina não era igual a de casa. Era uma máquina elétrica que apagava os caracteres. Tinha um corretivo na máquina. Era uma inovação. Era uma inovação. Eu não sabia disso. E aí, em cinco minutos, eu aprendi como é que se apagava um carácter, como é que se apagava uma letra e tal e comecei. Fiz o teste. Resultado. Fiquei em segundo lugar. Estava com a vaga garantida. Por quê? Aprendi uma coisa muito cedo na minha vida. E as empresas, quaisquer que forem, elas precisam de resultados. E elas querem ver que você entregue resultados. Exatamente. O resultado eu conseguia entregar. Eu pude mostrar que eu tinha condição de entregar. Mas, chegou a hora da verdade. Cadê o certificado? Cadê? Onde você aprendeu? Como você aprendeu? Tem uma metodologia aplicada por trás disso? Então, assim, gente. A vontade não é importante. Resultado, a gente precisa entregar. Mas, se a gente aprender algo utilizando de metodologias, é um conhecimento permanente de uma forma adequada, testado, aprovado e comprovado. Por isso que é educação. Por que a gente frequenta uma escola, uma faculdade? É você estar aplicando um método. É óbvio que a internet hoje ensina. Só que ela ensina de que forma? Ela ensina através de uma metodologia? Aquilo vai ser permanente? Ou você vai aprender ou não? Você vai aplicar, mas daqui a pouco não usa mais e vai esquecer. Então, a metodologia é muito importante. A repetição é muito importante. E eu aprendi isso muito cedo. Quando a empresa foi me cobrar os documentos, eu não tinha diploma, certificado do curso. Mas eu pude provar uma coisa para eles, que os outros, nem aquele que passou em primeiro eu tinha. Eu tinha, era muita vontade de estar ali. E quando eu falo vontade, não é uma vontade. É uma vontade com V maiúsculo. É diferente. É. Entendeu? É diferente chegar um candidato para ser entrevistado por você na empresa e ele já chegar sabendo tudo sobre o grupo intelectos, por exemplo. Eu já sei quando foi fundado. Eu já sei a história. Eu já sei quem fundou. O que fez. Eu já sei sobre você. Você vai olhar e falar assim, peraí. Faz a diferença entre o querer, eu digo muito, as pessoas têm que diferenciar o querer, o salário no final do mês e o querer trabalho. Exatamente. Aquilo que quer o trabalho, ele vai pesquisar e vai me provar que ele é solução. Foi o que tu fizeste. Sim. Ainda não acabaste de contar essa história. Sim. Eu achei isso. Mas é assim, é assim. Eu acho que o salário é uma consequência. Se você colocar ele em primeiro lugar, você não faz nada. Exatamente. Se você colocar o dinheiro em primeiro lugar, você não faz nada. Você precisa, óbvio que o dinheiro é importante. A gente precisa dele. Não estamos a fazer apologia à pobreza. Não, negativo. Nós precisamos de desenvolvimento, crescimento para melhores resultados. E se a gente quer ajudar o outro, nós precisamos de recurso financeiro. Exatamente. Entende? Então veja, se nós, não é apologia à pobreza. Exatamente, gostei muito da tua colocação. Porque realmente é isso. Muitas vezes, ah não, para eles agora é fácil falar. É fácil falar, porque agora já tem uma condição, já tem recurso. Ok, mas o que estamos a fazer aqui? Compartilhar a informação, a ideia, a história. Porque muitos estão ainda sem uma orientação nesse sentido. E eu me lembro que naquela ocasião, quando eu entrei na sala, ah sim, quando eu fui dizer para a recrutadora da empresa que eu não tinha certificado, eu disse assim, mas como você aprendeu isso? E eu pude contar a minha história. Imagine chegando alguém para você lá na tua empresa e se submetendo a um teste, uma entrevista e a pessoa falar tudo sobre a tua empresa, curiosidade sobre a tua empresa e você fala, mas como você conseguiu isso? Como você conquistou? O que você sabe sobre o grupo intelecto? Ela começa a dizer para ti. E aí você pensa assim. Prende logo a atenção. Prende a atenção. Mesmo que eu não quisesse dar tempo. Exatamente. Foi isso que ela fez. Ela me deu tempo. Eu pude falar da empresa. Falei a importância que eu queria fazer a diferença ali. E eu falei, é um processo. Eu sei que é um... Falei, olha, eu não tenho um certificado, mas é um detalhe que eu posso conquistar em poucos meses. Eu só preciso de ter recurso financeiro. E para ter recurso financeiro, eu preciso trabalhar. E aí ela olhou para mim e falou assim, não, mas aqui a regra da empresa é assim, é assim, ponto. Não tem. Só contrata quem tem certificado. Eu falei, deixa, eu posso conversar com alguém que possa ouvir a minha história? Não, não, não. Tirando a sua autoridade, obviamente. Falei, olha, eu não posso passar sob regras, mas eu posso falar com o meu superior e ele pode, de repente, ouvir a tua história. E ela me deu um voto de confiança. E quando eu fui conversar com o superior ali, com o diretor da empresa, eu contei a minha história para ele, todinha. Ele me deu cinco minutos. Ficamos quase uma hora conversando. De cinco minutos, ficamos quase uma hora conversando. Por quê? Porque, primeira coisa, né? A gente, em linguagem de negócio, a gente chama isso de approach. O approach é aquela aproximação, né? Onde você chega próximo da pessoa e você precisa chamar a atenção dela. É o quebra-gelo, né? A pessoa chega lá, de repente você entra na sala da... Eu entrei na sala dele e ele estava carrancudo. Devia estar num dia difícil. Mas aí eu percebi que ele torcia para um time de futebol. Que não era o teu time. Não era o meu time. Mas eu sabia que tinha perdido, o time dele tinha perdido no dia anterior. Então a gente podia, poderia ser aquilo. Então eu já cheguei falando, olha, seu Nelson, o Palmeiras perdeu ontem, mas fique tranquilo porque está contratando novos jogadores. Como tu sabe disso? Eu li no jornal hoje de manhã. Papai fazia a gente ler um jornal todos os dias cedo. Isso que é verdade. Porque não tinha Google, não tinha internet. Então ele dizia assim, quer saber o que está acontecendo no mundo? Leia o jornal. Leia o jornal. E ele fazia a gente folhear o jornal. Ele lia o jornal primeiro. Se tivesse alguma coisa ali que fosse imprópria, ele tirava. E deixava o jornal para a gente. E falava, está aqui. Leia. Você precisa saber o que está acontecendo no mundo. E ele me provocava. Ué, você não quer conhecer o mundo? Precisa saber o que está passando no mundo. Então eu já sabia. Eu fazia aquela... Então eu sabia sobre o time e tal. Que ele tinha perdido, mas ele que ia contratar novos jogadores. E ele, opa, mas como assim? Me conte aí. Quem que vai contratar? Aí pronto. Começamos a conversar. Cambrou o gelo. Ou seja, depois... O que você está fazendo aqui mesmo? Eu já nem lembrava mais. Aí eu disse a ele. O que eu estava angariando? Eu queria uma vaga na empresa. E eu não tinha o certificado. Ele falou, olha... Eu gostei de você. Gostei da tua história. Eu vou te dar uma oportunidade. Mas daqui... Quatro meses eu preciso do certificado aqui. Porque nós precisamos comprovar isso. Porque é uma regra da empresa. Eu não posso infringir essa regra. Você está me prometendo. Eu falei, eu vou cumprir. Então o primeiro salário eu vou investir nisso. Vou investir no treinamento. Então naquele primeiro mês eu já sabia que eu não ia ter salário. Não é que eu não ia ter salário. Eu não ia ficar com nada. Porque eu tinha que pagar a formação. Eu ia investir 100%. 100%. Não ia sobrar para tomar um refrigerante. Uma gasosa, né? Exato. Não ia sobrar. Aí ele disse assim. Calma. Ele abriu a gaveta. Tirou um talão de cheques. E me assinou um cheque. E me deu de presente. Falei, olha... Você vai fazer o curso. A partir de agora. Vai lá e faz o matrículo. E segunda-feira você começa. Aqui na empresa. E foi meu primeiro certificado. Eu não fui lá com a intenção de que ele me pagasse. Não era o meu objetivo que ele me pagasse o certificado. Entendem? Exato. Mas foi uma coisa que... Fantástico. Exatamente. Aproveitaste a oportunidade e... Aí dois anos depois o mundo é dinâmico. E se a gente não tiver isso muito claro... É uma coisa que eu aprendi com essa conversa que eu tive com o senhor Nelson. Eu aprendi. O poder da palavra, né? Da honestidade. Da sinceridade. Da vontade. Do esforço. De querer fazer alguma coisa diferente. Talvez ele... Correr atrás. Não se contentar. Não se contentar. Não se acomodar de fato. Então assim... Eu... Quando alguém me pergunta assim... Mas você não está satisfeito? Eu falo... Eu sempre sou um incomodado. Um eterno incomodado. Eu sempre sou um eterno incomodado. E... E assim... E dessas incomodações a gente se mexe. A gente busca. E... E também ganha dinheiro com isso. Ok. E por que não, né? Estabelecer que está incomodado e sempre em busca, mas é grato. Porque o não ser grato é das piores coisas. Você está sempre a reclamar. Exatamente. Eu não tenha colocado-se num lugar de coitado, né? Não é isso. Exatamente. É grato por aquilo que está aí onde chegou. Sim. Mas continua a buscar cada vez mais superar-se, né? É... Exatamente. E quando eu falo sobre dinamismo, assim, o mundo vive em torno de inovação. Dois anos depois que eu já tinha conquistado o meu certificado, começou a surgir microcomputadores. Computadores. Word, Windows, Excel, aquela coisa. Eu falei, meu Deus, eu preciso aprender isso. E, novamente, eu não tinha... Tudo que é muito novo é muito caro. Eu não tinha condição de pagar. Qual foi a estratégia que eu usei? Já que eu não tenho dinheiro para pagar, não tenho recurso para pagar... Ah, não. Não vou... Então eu não vou fazer. Vou ficar parado. Não. Falei, não, não vou fazer isso. Cabe no meu bolso. Não, não cabe no meu bolso. Não, não cabe. Mas eu vou dar um jeito de caber. De que forma? Eu comecei a mandar currículo para as escolas de informática. Pensei comigo, se uma delas me contratar, para fazer qualquer coisa, eu não estava preocupado com o salário. Exatamente. Eu queria era a formação. Eu quero a formação. Eu quero uma atualizada. Eu quero uma atualizada. A datilografia já daqui a um bocado vai desaparecer. Exatamente. A visão, né? A visão do futuro. É, eu mandei currículo para cinco escolas, uma delas me contratou para Office Boy, de novo. E fui trabalhar naquela escola. Em dois anos eu fiz cerca de 20 cursos. Eu já estava ali com meus 18 anos, 17 para 18 anos e 20 cursos. Aquilo enchia o meu currículo. Já lhe destacava? Destacava. Eu não dava a frente dos outros. Sim, sim. Aí foi quando é a época que eu arrumei uma namorada, aí fui pai muito cedo, fui muito precoce, né? E aí, enfim, né? Mas agarrou isto. Crianças não fazem isso, não façam isso. Mas até Listo agarrou nessa dificuldade para lhe dar força para continuar a correr atrás. Sim, isso eu digo. E aí vai para o outro livro. É, exatamente. Eu acredito, por exemplo, que eu sou cristão e acredito que Deus é o único capaz de, como já dizia minha mãe, né? Deus é o único capaz de escrever certo por linhas tortas, não é? Então, assim, é claro que eu adoro ser pai, mas não estava nos planos ser pai tão cedo. Mas aquele evento me trouxe uma explosão de motivação, entendeu? Por quê? Porque eu sabia que tinha um ser que dependia totalmente de mim, 100%. Então, eu não tinha direito. Não podia falhar. Não podia, eu não tinha direito. Eu não tinha direito de morrer. Não, quem? Eu precisava ir para frente. Eu precisava buscar. E aí, o que aconteceu é que um amigo dizia assim, Alexandre, cara, vai para a capital. Eu morava no interior do estado. Vai para a capital, porque lá tem uma empresa que contrata profissionais para multinacionais e tal. Eu falei, como assim? Mas por que você está me dizendo isso? Não, porque eu sei que você tem pré-requisitos. Você tem vários treinamentos, capacitações, formações de tecnologia. Essas empresas precisam disso. Empresas precisam de conhecimento tecnológico. E eu falei, uau, o que eu estou fazendo aqui? Foi para a capital do estado, São Paulo. Entreguei meu currículo. E aí, participei num processo seletivo. E aí, a partir desse processo seletivo, eu fui direcionado para fazer um teste. Para fazer um... Eles chamam de... É um estágio probatório. É tipo um período de experiência. 90 dias, 3 meses. Se você passar, fica. Não passar, sinto muito. E aí, eu fui fazer esse processo de estágio, de experiência. 3 meses. E aí, eles me mandaram para Petrobras, a petrolífera. Que era um dos clientes deles. Então, assim, eu iria ficar sob supervisão de muitas pessoas. E eu fiquei pensando, uau, né? O que deve ser isso? Trabalhar numa... Chegar numa petrolífera, né? A brasileira, a Petrobras, que é referência no mundo. E aí, quando eu cheguei lá, eu pensei, eu tenho 3 meses para me ser efetivado. Ou eu volto ao zero. Volto sem emprego. E nesses 3 meses foi um momento onde eu tive acesso a algumas pessoas. Comecei a perceber que existiam pessoas de... Deixa eu fazer aqui uma acentuação. Sim. Foi para... Passou de... De uma escola de formação. Informática, sim. Informática. Onde foi em busca, na verdade, do certificado, das informações ou das formações. Exato. E não do salário. Aproveitou o tempo que lá esteve e fez mais de 20 formações. Sim. E essas formações o capacitaram para inscrever-se. Exato. Para participar de um concurso que lhe levou a Petrobras. Sim, foi isso. Foi exatamente isso. E quando eu cheguei na Petrobras, 800 pessoas trabalhando. Eu pensei, como... Como eu serei percebido no meio de 800 pessoas? Só que assim... Como eu serei percebido? Eu sei que eu estarei sendo avaliado. Mas eu comecei a observar, como eu sempre fiz. Eu sempre observei o meio onde eu estava posicionado e localizado. Eu sou muito observador. E quando eu cheguei, eu comecei a observar que tinha uma equipe que trabalhava numa sala separada. Com equipe separada. Eles tinham tudo... Tudo deles era diferente na empresa. Alonjamento diferente. A comida diferente. Tudo. Tudo eu percebia que era VIP. Eles são os caras, né? É lá que eu tenho que estar. Foi isso que me chamou a atenção. É, porque senão seria mais um na multidão dos 800 ali. E eu percebi que eles eram diferentes. E descobri que eles eram estrangeiros. Isso eu sabia. Ah, são os gringos. E eu falei, uau, o que esses caras fazem de tão importância? E ninguém sabia me explicar. Falei, deve ser uma coisa muito complexa. Muito complexa. E eu fui me aproximando, me aproximando, até que um dia decidi que eu iria conversar com eles. Quando eu fui tentar conversar com eles, não deu bom. Por quê? Porque eles falavam inglês. Só inglês. E eu só falava português. E aí... Sabe, eu fiquei muito frustrado. Falei, poxa vida. Que injustiça, né? Falei, esses homens vieram de outros países, para o meu país, falando outro idioma e têm tido sucesso aqui. Enquanto eu, que sou nativo, sou daqui, sou brasileiro, falo português, me comunico bem. E eu não consigo nada. E eu fiquei pensando, peraí, para. Para tudo. Porque as fichas caem. As fichas caem. É importante momento de reflexão. Sabe? Existe momento que a gente precisa parar. Parar. Parar, meditar. Se você tem uma fé, né? Medite. Pare. Porque tem hora que a gente precisa fazer a poeira baixar. Se a gente tentar resolver todas as coisas no apavoro, na emoção, ok? Muito provavelmente a gente vai se arrepender. Eu já fiz esse teste várias vezes. E você que está aí nos assistindo, faça esse teste. Se você estiver nervoso, se você estiver com fome e com sono, não tome decisões importantes na sua vida. Não tome. Não, é fazer o teste. Estarem atentos, né? Quando está nervoso, quando está com sono. Com fome, consome. Não tome decisões importantes. Não tome. Pare. Conte até 10. É com ir as compras com fome, né? Exatamente. A gente tira tudo da prateleira. Tira tudo da prateleira. Exatamente. E normalmente, quando a gente se enraivece, ou fica muito nervoso com alguém, alguém lhe fez uma injustiça e você ficou muito nervoso e dá vontade de fazer algo muito feio, muito grave, conte até 10. Vai passar. Parece brincadeira, mas funciona. Não, é verdade. É verdade. Quantas vezes durante a semana, durante o dia? Eu não sou uma pessoa muito ruim, tá? Mas tem hora que dá vontade de pegar o cidadão e não dá vontade? A questão não é o pensamento que vem, é o que nós fazemos com ele, né? Porque o pensamento mal vem para todos nós. Porque nós somos seres humanos. Humanos. Nós somos um turbilhão de emoções. Como dizem os meus de hoje, vamos parar de fingir. Exatamente. Vem ver, mãe, veja, vem. Exatamente. Não fala pela minha vida que não. Às vezes a vontade de estrangular vem, de matar até... Ou seja, você não é anormal. Você é normal. As emoções florescem e a gente tem vontade de pular no pescoço de alguém mesmo. Exatamente. E várias vezes por dia. Nós não fazemos porque temos inteligência emocional, porque temos princípios, temos valores. Exato, exato. Pensamos antes de fazer. Autocontrole. Exatamente. Não nos deixamos levar por esses sentimentos. É. Há quem não consegue controlar, por isso comete essas atrocidades, né? Mas o normal dos humanos tem essas... A vontade que me deu na hora que eu passei vergonha na frente do gringo, do gringo, foi muito grande. Dei vontade de soltar tudo que eu tinha, de... Até podia soltar, ele não ia entender mesmo. Ele não ia entender mesmo, é verdade. Mas ele ia ver a minha fúria. Não é? Ele imagina. Eu falei, não. Dei meia volta, fui a meditar e no outro dia, cai em si, caiu a ficha. Eu falei, peraí. Eles falam inglês, eu falo português. Eles estão no Brasil e não falam português. Eles... Estão errados. Eles estão errados. Eles precisam aprender português. É o mínimo. Eles estão a trabalhar no nosso país, né? Faturando alto numa empresa do Estado e não sabem nada de português. Não devem saber nada sobre o Brasil. E aí eu falei, eu fiquei muito incomodado. Peguei um pedaço de papel, comecei a escrever em português o que eu falaria pra ele se eu soubesse inglês. Não tinha internet pra traduzir textos. Não tinha Google Tradutor. Não tinha. Era um dicionário de português e inglês. Não, quer dizer, já tinha. Mas não tinha acesso. Não tinha acesso. Não era acessível pra todas as pessoas. Então eu tinha um dicionário, fui na biblioteca e peguei um dicionário, comecei a traduzir. Ficou horrível a tradução. Eu traduzi para o inglês do meu jeito. Do jeito do dicionário. Ficou horrível. Mas decorei o texto em três dias e fui falar com ele de novo. Falei, eu vou de novo. Eu não vou me contentar. E quando eu cheguei próximo dele, do chefe, da equipe, aí comecei a falar. Fechei os olhos, estufei o peito, levantei o nariz assim. Técnica do papai. Técnica de venda do papai. Olha, tu tá em desvantagem. Não chega igual um coitado. Chega. Tu quer me vender algo pra eu ficar desse jeito aí? Tô fora. Não quero. O papai já era sábio. Porque hoje ensina isso. Claro. São técnicas de venda, né? São técnicas de venda, ué. Como é que você vai vender um produto, um serviço, que seja, se você precisa entender o produto. Tanto que papai começou a ler os livros. Por isso que ele começou a estourar em vendas. Papai foi campeão de vendas. Várias vezes. Por quê? Porque ele começou a dominar o que ele vendia. Tem conhecimento. Tem conhecimento. O que você vende. Eu sei o que eu tô vendendo. Eu sei o que eu tô vendendo. E quando a gente acredita no que a gente vende, é diferente. É diferente. Seria muito diferente eu chegar aqui em Angola e me falarem do grupo intelecto. Outra coisa é eu pisar lá. Eu estar lá. Né? É a terceira vez que nós nos encontramos. Exatamente. Não é? E desde a primeira vez foi pra tomar decisões. Exatamente. Exatamente. E quando eu estive... E eu já tinha estado uma vez antes com o engenheiro Messani pra conhecer a instituição, conhecer o auditório, tudo. Eu fiquei espantado. Falei, uau! Existe isso em Angola. Existe isso em Luanda. Que maravilha! E já me veio ideias na mente. Falei, olha quantos projetos dá pra fazer aqui. Quantos projetos. E não ficamos no pensamento. E não ficamos. Partimos logo pra ação. Pra ação. E assim, eu vou lhe dizer, Neuza, o que me chamou a atenção foi justamente a tua capacidade de ação. Isso me impressionou. Porque poderia ser o quê? Não, vamos conversar lá no mês de maio. Em junho, você retorna aqui em Angola? A gente conversa. O que que tu disse pra mim? Amanhã. Amanhã. Às 10 horas. Às 10 horas. Eu falei assim. Pensei, olhei pro meu anfitrião que tá me recepcionando, me levando pra tudo quanto é canto e sabe tudo de Luanda aqui. Ele falou assim. Ela tá falando sério. Não, não vamos perder tempo. Eu falei assim. Será que ela tá falando sério? Ela falou. Ela tá falando sério. Mesma gravação. Vamos gravar. É tua viagem. Como é que é? Dá pra alterar a viagem? Exatamente. E aí já surgiu o convite pro podcast. Exatamente. Falei, bom, não tem problema. Viagem, a gente se ajusta. Queremos. Estamos aqui, né? Imagina que eu chegasse ao Altexá e ficasse ali com uma história. Não, olha o povo mesmo. Não, não, não. Não, não. Vamos pra ação. Vamos pra ação. Porque é assim que as coisas se movimentam. É com ação, né? Eu ouvi muito essa semana que o seguinte. Ah, o angolano, ele planeja. Ele até tem pré-disposição em planejar, mas ele não quer terminar. Ele não quer fazer o processo. Ele não quer fazer muito de iniciativa, mas pouco de acabativa. Ok. E aí eu já percebi em ti, assim, falei, não, ela tem iniciativa e ela já quer ir pra conclusão. Falei, uau, eu não posso perder esse entusiasmo. É uma conexão isso. Mas foi exatamente isso que eu disse. O tempo vai diluindo as emoções. Vão surgindo outros objetivos, vão surgindo outras questões, né? Porque a nossa vida é dinâmica. Ele disse, não, vamos aproveitar aqui essa sinergia que se criou. Exatamente. E não dá tempo dela esmorcer. Aproveitar a efervescência, né? Exatamente. Pronto. Aí o que aconteceu? Cheguei que eu decorei o texto, cheguei na hora na frente do gringo e soltei meu texto. A hora que eu terminei meu texto, ele tava me olhando como se eu fosse um animal irracional. Tipo, não entendi nada. O que que tu tá dizendo? Só que daí ele olhou pra mim e falou assim, ok, guy. Falei, ok, guy, o que que é isso, né? Ok é bom. Jóia é bom. Guy eu não sei o que que é. Falei, então eu ganhei, se tá dois bons e um ruim, eu tô na vantagem. Tá tudo certo. Tá tudo certo. E depois, eu só fui descobrir, depois que nós nos tornamos amigos, que eu fui descobrir que ele me disse o seguinte, eu não entendi nada que tu disse naquele dia, praticamente. Mas eu percebi uma coisa. Pelo seu entusiasmo, a sua forma de falar e pela entonação, eu percebi que você queria nos ajudar. A gente não sabia como, a gente percebeu que você queria nos ajudar. E na verdade, o que que eu queria propor pra eles? Eu queria propor pra eles que eu pudesse ser o professor de português deles. Ok, pra facilitar a tua vida. E o que me credenciava isso? Simplesmente, não, falei, eu já sou um leitor. Desde os meus sete, seis, sete anos de idade, eu já leio livros. Pelo menos um livro por mês. A rotina que eu pratico até hoje, aos 44 anos. Entendeu? Então, assim, eu gosto de ler. Se eu pudesse, a minha mala, eu trazia só livros. Ainda bem que se criou um tal de Kindle, da Amazon, né? Que tu coloca lá 200 mil livros e carrega dentro de um... Não é a mesma coisa, né? De pegar o livro e tal. Eu gosto. Mas pra mim, eu também gosto. Eu também gosto de anotar. Mas eu tô no avião, vou fazer um voo, vou pro Brasil, oito horas de avião. Eu vou lendo com o meu Kindle, de noite, não preciso acender luz pra incomodar ninguém. Sabe, eu me preocupo muito com quem tá ao meu redor. Se a pessoa estiver bem comigo, eu tô bem também. Então, assim, enfim, nos tornamos amigos. Eu e a equipe dos gringos, virei professor de português deles. Deu certo? Deu certo. Até hoje, quando nós conversamos, são meus amigos até hoje. Quando nós conversamos, a gente divide a nossa conversa um pouco em inglês, um pouco em português. Porque eles falam assim, a gente não pode esquecer o português que você nos ensinou. São fantásticos. Mas aí percebeste que era a equipe que trabalhava com a plataforma SAP. Sim. Foste vender o carro. Para se formar, se tivesse que ir para os Estados Unidos, só passamos aqui um. Foi, foi. Voltaste, ficou engavetado o teu certificado. Foi. Mas mesmo assim não desististe. Pronto. E hoje tu és o grande Alexandre. Alexandre o grande, né? Não por acaso. Pois é. É que isso. Seria muita pretensão minha. Olha só. Eu percebi que naquele momento os gringos, eles trabalhavam com uma tecnologia que era uma tecnologia alemã chamada SAP. Ou SAP. Que é um RP. Uma solução de gestão. E a Petrobras estava a implementar naquela época. E eu fui e pensei comigo. Eu posso aprender isso também? Quantos cursos eu já fiz? É mais um. Mais um. Mais um. Na fila aqui, né? Já é mais um. Só que daí eu descobri que eram cursos muito caros. Depois eu fui pesquisar. Não existia no Brasil. Cobrado em dólares. Enfim. Aí eu percebi que o meu sonho estava muito mais distante. Só que eu pensei. Agora eu preciso criar meios para isso. Criar meios para isso. E o meio que foi que eu consegui, que eu encontrei na época, foi vender o carro que eu tinha acabado de comprar. Era um investimento. E assim, hoje eu acredito que... Vamos tomar chá com pão durante um período. Exatamente. Porque temos um objetivo. Claro, com certeza. Você vai vender o teu carro para um objetivo maior. Não foi para ir tomar um copo. Não, não. Não foi para ir gastar na farra. Não, não. Tu tinhas um objetivo. Sim. Estamos a falar disso. Foi o que te moveu. Sim. Eu sabia onde é que querias chegar. Sim. E se calhar nem sabias tanto. Mas sabias que foste traçando pequenos. Sim. Não tão pequenos assim objetivos. Sim. E um foi te levando ao outro, né? Exatamente. Exatamente. É uma escada, né? Então, assim, quando a gente coloca um objetivo muito grande na nossa vida, a gente vai colocando passo a passo, né? Passo a passo ele vai acontecendo. E assim, eu penso que Deus foi muito bom também na minha vida, né? Porque me dando saúde para poder conquistar. Porque eu acho que a única coisa que eu peço para Deus todos os dias, eu não peço nada, eu só peço saúde. Entende? Porque se eu ficar no leito, eu não tenho como fazer a única coisa que eu peço. Então, assim, a minha esposa é profissional da área da saúde, ela me incomoda bastante. Ela fala assim, você precisa se cuidar mais ainda. Precisa fazer mais check-ups, precisa fazer mais exames e tal. Ela é bem regrada nesse ponto. E assim, se ela não me alertar, eu vou esquecendo. Mas eu peço muito para Deus saúde, disposição. Porque eu penso que a gente precisa acordar, botar os pés no chão e ter condições de calçar as nossas sandálias, né? E sair de casa com uma motivação e saber o que eu vou fazer hoje que vai melhorar a minha vida. Sem motivação, Alexandre. Tu tinhas que fazer. Mesmo sem motivação, tu tinhas que fazer. Sim, sim. Houve dias que foi duro, não tinhas nem porquê levantar. Não, não tinhas porquê levantar. Tinhas porquê levantar, por isso é que levantaste mesmo sem querer. Exato. Não te permitiste ficar sentado. Exato. Ou deitado. Exato. Portanto, as pessoas às vezes confundem, ficam à espera da motivação para ir fazer. Sim, sim. Não, tem que ir fazer mesmo sem motivação. Sim. Motivação que tem contra no meio do caminho. É verdade, é verdade, é verdade. Porque às vezes a gente fica tentando encontrar, ah, mas eu preciso que alguém faça isso. Não. Isso é uma coisa que tem que sair dentro de nós. Tomar iniciativa. Tomar iniciativa. É ter a vontade primeiro. Então, quando eu converso, quando eu vou entrevistar alguém, um jovem ou alguém que eu vou para minha equipe, eu preciso saber como é que ela está com ela mesma. Como é que você está com você mesmo? Como é que você, como você se enxerga hoje? Você se vê hoje motivada, querendo mais, querendo conhecer, querendo aprender, querendo ir para frente. Se eu perceber que a pessoa não tem isso, eu falo, gente, isso é a essência, isso é a semente. A gente, não sou eu que vou provocar isso em você, né? Eu vou ali, eu serei ali, eu vou ajudar a germinar essa semente. Mas até então, ela precisa ter aquilo dela. E aí aconteceu que a gente, eu vendi o carro na época, era um carro que nem estava 100% pago ainda, né? A gente estava pagando, vendemos, investimos, fizemos um empréstimo ainda em banco, nos metemos em dívida. Mas foi um investimento que eu fiz e foi um risco. Fui fazer minha certificação da SAP fora do Brasil, tirei a minha primeira certificação, atualizei meu currículo, entreguei nas mãos dos gringos e disse assim, olha, eu já comecei. E o dia que tiver a oportunidade... Tô aqui. Eu tô aqui. Finalizagem. Oportunidade? Mas que oportunidade? Aí entra uma questão muito importante. Querer começar lá de cima também, não. Sempre é um novo processo ou você começa de baixo? Sempre é um novo processo ou você começa de baixo? Eu falei, olha, eu não quero ser, eu não preciso estar no lugar de vocês, mas eu quero estar perto de vocês. E eu quero ter o quê? Eu quero ter a oportunidade de, pelo menos, ter a chance, né, de carregar as malas de vocês para o aeroporto, para eu poder atuar, porque eu quero estar próximo de vocês. Esteja perto de pessoas que possam te ajudar a crescer em conhecimento, em formação. Diz que esteja perto de pessoas que são ou que representam aquilo que tu queres ter. É claro. Não queres ter no mínimo. Exatamente. Para te estimular. Exatamente. Exatamente. Aí aconteceu que daí eu tirei meu passaporte, viajei para fora do Brasil, tirei minha certificação. Ele pegou meu currículo atualizado, mandou para a empresa. Enfim, em menos de quatro meses eu estava trabalhando na equipe deles. Ok. Comecei novamente, né, por um cargo mais inferior, enfim, depois foi subindo e tal. E aí você passa, né, porque eu lembro que quando eu comecei a ter o meu salário calculado em dólar, o meu salário triplicou. Uau. Foi assim. Então, na época, já comprei outro carro para repor o que eu tinha vendido. Era um investimento. E eu percebi que podia, era possível, era possível. Ok. Mas é aquele que crê, né, é tudo pode, é aquele que crê, né, já é uma mensagem. Tu hoje trabalhas em torno do SAP, né? Hoje, isso, há mais de 20 anos a gente trabalha em torno do SAP. Então, nós temos uma linha de negócios onde nós vendemos, né, ou seja, implementamos. Nós temos parceiros dentro desse, a gente não faz isso tudo sozinho, nós temos bons parceiros. Então, nós vendemos e implementamos e também capacitamos. Por que é importante a capacitação? Por que é a conscientização para se utilizar as ferramentas de forma adequada, entendeu? Mas e até aí, também fizeste diferença. Sim. Portupo Gasta. Para quem não sabe, né, o SAP é uma das plataformas mais usadas a nível mundial. Sim. Né, é o mais usado a nível de petulifras, principalmente, né? Sim, 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 sim. E que, mas ainda assim, tu percebeste que tinha pouco acesso, era uma plataforma muito elitista, né? Exato. E até aí tu foste fazer essa mudança. Foi. Foste fazer essa mudança muito elitista, né? Exatamente. Pronto. Então, assim, a SAP é uma solução alemã, já tem mais, foi desenvolvido por uma empresa alemã chamada SAP também, é o mesmo nome da solução, já tem mais de 50 anos e é uma solução que está, de solução de gestão, está presente em mais de 92% das multinacionais. Então, a cada 10 multinacionais, 9 utilizam SAP. As maiores empresas aqui de Angola utilizam SAP. Agora, por quê? Se não é a solução mais barata, é uma das soluções mais caras, um alto investimento. Agora, o que é caro e barato? Depende do referencial, né? Exatamente. Qual que é o ROI que a solução traz para o negócio? Qual que é o retorno sobre o investimento? Então, o SAP traz um altíssimo retorno sobre o investimento, então que ele acaba se tornando barato. Então, o investimento que a empresa faz na aquisição e na implantação é uma solução que vai trazer resultado de gestão, de integração de processos, de facilidade na tomada de decisão, na possibilidade de internacionalização do negócio, na possibilidade de abertura de capital, na possibilidade de fundir-se com outras empresas. Então, assim, tem várias estratégias. O SAP não é apenas uma solução de gestão, é uma solução de estratégia para o negócio. Então, a SAP sempre criou esse expertise nas multinacionais. E nos últimos anos, vamos colocar nos últimos 10 anos, a SAP passou a desenvolver uma solução para pequenas empresas, trazendo esse DNA. Uma questão de informação que muita gente não tem, porque nós acreditamos que era aquele valor altíssimo, mas há soluções para empresas pequenas e médias. Exatamente. Não é o valor que as petrolíferas pagam. Exatamente. Qual é a diferença entre uma e outra? A diferença, assim, a primeira diferença é a proporcionalidade, né? Quando eu falo, por exemplo, de uma multinacional petrolífera, por exemplo, né? Uma própria Sonangol, aqui em Angola, que tem milhares e milhares de processos que são gerenciados pelo SAP. De repente, quando eu falo numa pequena empresa, numa média empresa, não estou falando de milhares de processos, estou falando de algumas centenas, entende? Então, proporcionalmente, ele é menor. Ele cabe numa empresa menor. Só que é uma solução que traz o DNA de boas práticas. Então, o fato de ela trazer um DNA de boas práticas, ela vai trazer... É porque a SAP em si, ela não é só uma empresa de sistemas, entenda? É uma empresa que produz e gera boas práticas. Então, a primeira conversa que a gente precisa ter com o possível cliente, novo cliente, é você está disposto a passar por uma reestruturação de novas práticas? Ou você vai me dizer assim, ah, eu já faço isso há 20 anos e não vou mudar? Sempre foi assim. Sempre foi assim. É a justificativa. Exatamente. E se for sempre assim, não faz sentido. Entendeu? Não faz sentido. Mas tem que pensar, qual é o resultado que é esteiro? Está satisfeito com o resultado que tens ou que tens? Exatamente, exatamente. Ah, esse processo aqui na empresa nós fazíamos em três dias. Uau, e se eu disser que pode se fazer em três horas? E aí? Não há um ganho de produtividade? Aquele trabalhador, aquele funcionário, aquele profissional que levava três dias, se ele fizer em três horas, não é melhor para você? Você não pode aproveitá-lo em outra função, em outra atividade, efetivamente, para trazer mais resultado. Exatamente. E quando você começa a colocar isso numa planilha, você percebe, poxa, é um investimento focado em quê? Em tomadas de decisão, em agilidade nas tomadas de decisão, em estratégias de processos que vão me colocar um passo a mais, mais rápido. Então, quando a gente consegue trazer esse conceito das grandes empresas, porque empresa grande, historicamente, não são empresas que estão a rasgar dinheiro. São empresas que defendem interesses de grupos de acionistas, por exemplo, e investidor, se ele vê as ações caindo, o que ele faz? Ele diz, tchau. Ele vai embora para outra, que vão trazer maiores dividendos. Então, para trazer um retorno para investidores, o SAP tem que trazer o quê? Ele tem que trazer uma confiabilidade muito grande. Tem que trazer uma confiabilidade. Todas as multinacionais estão conectadas, estão conectadas com vários países e dentro dos países, várias províncias, nós aqui dizemos províncias, cidades, e às vezes dentro das cidades estão conectadas em vários municípios. Então, a agilidade para compactar essa informação toda não pode depender de um trabalho manual. Não. Perde-se muito dinheiro. Perde-se muito dinheiro. E muitas vezes nós analisamos na vertente do valor que sai, como o único fator de tomar da decisão. Diz, não faço porque é muito caro. Sim. Mas espera lá, vamos analisar o quanto de dinheiro tu perdes quando tens que analisar esses processos, quando precisas de uma informação rápida para uma tomada de decisão e não tens. Exatamente. Perdes muito mais. Claro, uma tomada de decisão, ela precisa ser, ela tem o time, ela tem o tempo. É um cronômetro, tu tens uma decisão a tomar e precisa ser tomada nos próximos dois dias, ou nas próximas duas horas, ou nos próximos dois minutos. Exato. Depende da decisão. E o sistema, existe informação para te dar essa informação, te embasar numa decisão? A gente está vivendo a quarta revolução industrial, é a revolução dos dados. Exatamente. Nos últimos cinco, seis anos, nós geramos um volume de informação maior do que o volume gerado em toda a história da humanidade. Exatamente. Aí eu pergunto, e o detalhe, daqui a dez anos, essa cifra de cinco anos vai ser de minutos, ou seja, cada vez mais muita informação. Mas já se diz, mesmo o pessoal do Martin diz que temos que ser celos na informação e na decisão, na informação que passamos, porque a informação que é gerada agora, neste minuto, no minuto a seguir, se tu não usaste, já não adianta publicar, já não adianta passar, porque outra pessoa já fez e ela já ficou ultrapassada. Exatamente. Obsoleta. Exatamente. Sim, sim, exatamente. Então assim, acompanhar. As empresas, a gente quer internacionalizar, quer lidar com outros mercados, né? Porque não devemos ficar presos à nossa realidade, temos que comparar com o melhor que se faz em outras latitudes, né? Sim, sim. Imagina, vou dar um exemplo aqui de uma tomada de decisão em segundos ou milissegundos. Tu pega, por exemplo, uma escuderia de Fórmula 1. Fórmula 1. Quem gosta de Fórmula 1, de velocidade, vê lá os carros percorrendo todo o percurso e o engenheiro de prova passando informação para o piloto para ele tomar decisão ali na próxima curva. Exatamente. Hoje o SAP, por exemplo, ele já está na gestão desses dados. Uau. Tá? De grandes escuderias de Fórmula 1. Então, por exemplo, o engenheiro de prova, ele já tem informação em tempo real para informar para o piloto o seguinte, olha, na próxima curva, se você fizer a tantos graus de inclinação, você vai conseguir melhor resultado. Entendeu? Com essa velocidade que você está implementando. Ou seja, ele consegue ter uma informação estratégica, tá? E o detalhe, olhando para um histórico de anos de informação, fazendo um comparativo. Entendeu? Não é só com a informação do momento. Faz um comparativo de anos de histórico de informação. Então, isso é muito dado. É muita informação. Então, se não tiver ferramentas eficientes para isso, a empresa vai perder negócio. Ela vai perder oportunidade de crescimento. Então, o SAP é uma ferramenta que se adequou a médios e pequenos negócios. E a partir dessa fórmula para médios e pequenos negócios, muitas empresas no mundo passaram a aderir a esse mesmo ecossistema. Mas depois tínhamos outro problema, né? Sim. Porque tens as grandes empresas a utilizar a ferramenta. Sim. E tens pessoas que não têm condições para pagar uma certificação SAP. Sim. Exatamente. E aí que vocês entram também. Também. A gente entra... Por que que acontece? Vamos lá. Por que que a gente começou a olhar para capacitações, formações? Por quê? Porque entra uma parte muito importante, que é da conscientização. Porque, às vezes, as empresas, as pessoas, os empresários, os tomadores de decisão das empresas, elas querem mudar. Elas querem crescer. Mas elas não sabem como. E aí precisa ter uma educação corporativa para isso. Então, o que que nós começamos a fazer? Nós começamos a desenvolver projetos que envolviam palestras, eventos. Porque dizia, olha só, o SAP não faz propaganda na TV. O SAP não faz propaganda no jornal. Ou nas revistas, nos periódicos. Onde é que está o meu cliente? Exatamente. O cliente do SAP não está sentado em frente à televisão. Exatamente. Os donos de dois montanacionais estão sentados em frente à televisão. E, assim, uma coisa eu te dizer, eu chegar para aparecer uma propaganda na TV e dizer que o SAP é bom. A outra coisa é chegar uma multinacional e dizer para você, assim, o SAP é bom. Porque eu utilizo. Entendes? Tem diferença. Por quê? Porque é um case de sucesso. Ele está a dizer. Então, quando tu abre todas as empresas que utilizam o SAP, quando tu olha aquele... Chama logo a atenção. Chama logo a atenção. Eu também quero estar lá. Por que Sonangual? Por que Nestlé? Exatamente. Por que? Eu também quero estar lá. Eu também quero estar lá. Como é que eu faço para chegar lá? Exato. Então, peraí. Eu participo desse ecossistema. Eu quero estar dentro da... Ande com quem é grande para você se tornar grande. Entende? Vamos parar de pensar em mediocridade. Nós precisamos de... Nós precisamos... Eu preciso. Você precisa. Nós precisamos de mentores, inspiradores. Exatamente. Hoje eu estou aqui, hoje eu estou aqui, mas eu tenho em quem eu me inspiro também. Existem as pessoas, existem as pessoas que estão ao meu lado. Da Neuza também. E eu estou aqui, ela me inspirando e eu a inspirando. Não é assim? É uma troca. É o ganha-ganha de novo, inclusive, nesse sentido. Eu tenho dito que cada vez mais... Estou cada vez mais de frases feitas. Eu digo que elas passaram a fazer sentido. E a questão do universo, né? Da gente lançar para o universo aquilo que quer. A questão da Bíblia que diz, põe o pé que Deus faz o caminho, é tremendo. Eu já estou há algum tempo para implementar um RP. Estamos a desenvolver, inclusive. Sim. Fomos buscar uma parceria com uma outra empresa. E a partir do momento que nós decidimos que era o próximo passo a dar, tudo o resto caminhou para aí. Tanto é que antes de fecharmos com... As pessoas até não sei se vão estar a ouvir. Já estava para fechar com uma outra empresa. Quando o Alexandre que entrou em contato comigo, por algum motivo deixamos de... Não conseguimos estabelecer a comunicação, mas aquilo que é para ser tem mesmo força. É verdade. Tem mesmo força. Aconteceu alguma coisa que nós não falamos. Olha só. Pronto, contacto. Mas o Alexandre chegou a mim na mesma. E é a primeira vez que o Alexandre vem a Angola. Não veio a Angola por mim, mas conseguimos fazer essa parceria. Por quê? Porque era para ser. Era para ser. Alguma coisa... E nós até já traçamos estratégias nesse pouco tempo que nos encontramos. Sim. Alguma coisa tem que acontecer aqui. É verdade. Há uma transformação que temos que fazer e que precisa de mim, do Alexandre, para isso. E até para a minha empresa. Sim. Porque até outro dia eu dizia, não, ainda não estou em condições de ir usar o SAP. Deixa-me buscar outras ferramentas boas também. Não estou a dizer que a outra opção não fosse boa. Claro. Deixa-me buscar a outra opção. E aí, de repente, a gente vai dizer, por acaso, não é? Diz, não, uva. Tu estás a pensar que não cabe no teu bolso, mas cabe sim. Sim. Há outras alternativas. Exatamente. Portanto, se eu ficasse quieta no meu canto e não me movimentasse, também nada iria acontecer. Exatamente. Exatamente. Portanto, ponha o pé que Deus faz o caminho. Eu dizia ao meu filho, de 12 anos, que faz o fácil que Deus faz o impossível. É verdade. E eu diz, mamãe, não, assim é desmerecer o esforço do outro. Por que tu estás a dizer fácil? Pode ser fácil para ti, mas pode não ser fácil para mim. Então diz, pelo menos, faz o possível. E deixa Deus fazer o impossível. Então, agora eu já não digo fácil. Façam o possível. Façam que está ao vosso alcance. Façam com as ferramentas que têm. Mas façam com tanto amor, tão bem feito, que acreditem. Vai gerar os seus frutos. É verdade. Com certeza. É verdade. E assim, eu não vim a Angola para passear. Claro que eu adorei Angola. Ontem tive a oportunidade de passear. Final de semana foi muito produtivo. Gostei. Tem pessoas aqui maravilhosas que puderam me mostrar um pouco de Luanda, das províncias. Pude sair um pouco de Luanda para conhecer um pouco de Angola. E eu vejo que é um país maravilhoso, que tem um potencial muito grande. É incrível. Parece que em toda a esquina eu vejo oportunidade. Exatamente. Eu vejo o país... É um potencial enorme. E assim, nós brasileiros que estamos acostumados também, já passamos... Nós tivemos um pouco da mesma história. Nós fomos colonizados pelo mesmo país. Então, assim, nós também vivemos uma história de estruturação, de reestruturação, de desenvolvimento, de crescimento. Mas isso tudo só é possível se tiver gente. Se tiver gente. Se tiver essa vontade. Mas atenção. Mas atenção. Não é gente. Qualquer gente. Exato. Não, não é. São pessoas que estão dispostas a pagar o preço. Com certeza. São pessoas que preparam a terra, não é? Eu preciso da chuva, não há chuva, então eu não vou cultivar o campo. Não. Não. Cultiva o teu campo. Para que quando a chuva caia... Sim. Cumpra o seu propósito. Com certeza. E as pessoas vão dizer... Ah, não, mas é fácil falar. Eu tenho esse cuidado hoje. Porque tudo que se diz hoje vira problema. Sim. A questão é, nós podemos olhar para vários ângulos. Sim. A dificuldade está aí, uns mais do que outros, é verdade. Se nós conhecemos, e eu acho que a maior parte de nós conhece a realidade do Brasil. Sim. O Alexandre tinha tudo para dar errado. Sim. Tinha tudo. Não tinha condições. Sim. Podia se deixar estar. Ninguém o iria julgar porque era a realidade que ele vivia. Exatamente. Que ele vivia. Exatamente. Os pais não tinham condições. Estudou, podia estar ali, refém daqueles empregos. E estaria tudo bem. Sim. Refém dos empregos que há ali, né? Sim. Para aquela comunidade. Ninguém iria me culpar de nada. Exatamente. Era o meio. Então, se calhar, até já nasceu sabendo o que eu poderia fazer, né? Porque também tem isso. Ah, não. Só pode ser isso. Só pode chegar até ali. Não pode sonhar muito mais do que isso. Eu lembro de um documentário que fizeram aqui, em tempos de guerra, um bocado depois, que um menino dizia, perguntavam, qual é o teu sonho? E ele dizia, eu não sonho porque sonhar não é fácil. Olha só. Porque aquilo que tu vai sonhar, que tu queres, depois tu não consegues realizar. Aquilo ficou na minha cabeça até hoje. Então, nós temos pessoas que foram mutiladas e realmente não enxergam em si uma capacidade de sonhar com medo de se frustrarem. Acontece. Tem esta realidade. Nós temos, há tempos, houve uma polêmica por causa de 500 quanzas. Uma apresentadora disse que há famílias a viver, a fazer duas refeições com 500 quanzas. E as pessoas interpretaram aquilo na vertente de que, como é que a pessoa vive com 500 quanzas? Não se vive. Mas, espera lá, estamos a tapar uma realidade. É verdade. Há pobreza extrema. O meu marido teve a fazer agora trabalho a rodar por alguns municípios, por algumas províncias e dentro dessas províncias foi para municípios. Sim. E que as pessoas não tinham realmente nada para comer. Não têm. Há pessoas que não têm nem 500 quanzas para comer. Não é que se viva bem com os 500 quanzas. Mas nem aquilo tem. É que nem aquilo tem. Sim. Mas é assim, vamos ficar parados a lamentar-nos, a reclamar do governo? Eu acho que não. E as pessoas vão dizer, é fácil para ti falar. Não, cada um de nós sabe onde lhe aperta o calo. É o que eu digo sempre. Sim. Cada um de nós sabe. Em vez de colocarmos num lugar de vítima, o que é que eu posso fazer? Olha, o teu pai incentivou-te. Começou por dar o exemplo. Espera lá, já não estou... A minha visão, perdi a visão. Não consigo conduzir. Vou vender livros. Como é que eu posso ser o melhor vendedor de livros? Exatamente. Vou conhecer o meu produto para falar com propriedade. Exatamente. Foi ler. Sim. Dizer, quando eu vou te apresentar um livro, eu estou a falar com consciência, com conhecimento de causa, porque é que este livro é importante e vai mudar a tua vida. Exatamente. Pegaste e deu-te a instrução para ler. Vai dizer, mas há pais que não têm isso para dar aos filhos. É. É verdade. Como é que a gente faz? A senhora que eu entrevistei hoje disse-me obrigada porque ninguém me tinha dito isso. Nunca ninguém me tinha dito que eu podia ficar no chá com pão para juntar um dinheiro para poder fazer um negócio para depois ir fazer e multiplicar esse negócio. Ok. Porque assim, tu ganhas mal. O Dom Gala, por acaso, que é um coach financeiro, ele disse uma coisa muito interessante. Diz que a questão não é a quantidade de dinheiro que tu tens, é a gestão que tu fazes do dinheiro que tens. Sim. Porque há pessoas que têm milhões e ainda assim não conseguem fazer nada. É verdade. É verdade. Então vamos pegar naquilo que temos. Em vez de estarmos ali a lamentar, que é um facto, realmente aquela é uma condição. Ninguém está a desmerecer o facto de ter essa dificuldade. Mas como é que eu posso? O que é que eu posso fazer? É fazer com aquilo que ele tem nas mãos. Exatamente. E fazer o melhor com o que tem nas mãos. Exatamente. Eu cito aquela questão de eu ter pego um texto, traduzido, um desanuncionado. Era a única coisa que eu tinha. Eu não tinha o que fazer. Mas eu me propus a fazer o melhor com aquilo que eu tinha mesmo. E assim, eu sempre procuro fazer dessa forma até hoje. Às vezes eu não tenho todas as ferramentas para fazer. Mas com as que eu tenho, eu vou tentar fazer o melhor. Eu gostaria que a tua história, porque na verdade nós falamos, eu gosto muito de falar sobre superação. Mostrar várias realidades, várias perspetivas para as pessoas verem onde é que se pode encaixar. Qual é o exemplo que para elas serve e que podem aplicar na sua vida? Vai aplicar a 100% desse jeito? Não. Adapta. A partir da história do Alexandre, vê como é que tu podes adaptar a tua realidade. Olha, estudou. Foi buscar. Não se importou de ser o menino de recados da empresa, mas identificou qual era a empresa, qual era o ecossistema que ele queria fazer parte. Sim, exatamente. E não se importou de entrar para lá. Interessar, né? Do café. Sim. Se tivesse, olhou para a oportunidade. Como é que eu faço? Como é que eu posso fazer essas formações? Já que eu estou aqui. Não vou ficar aqui só olhar para a parede. E pá, deixa eu aproveitar essas formações que aqui estão. E chegou o ponto de chegar a uma Petrobras, já falamos sobre isso, e dar-lhe a oportunidade. Olhou, fui para a Petrobras. Podia dizer, pronto, para o menino lá do interior, está na Petrobras, já está feito. Não preciso de mais nada, não. Qual é o diferente aqui? Como é que eu me destaco aqui? Sim. Ah, tem aquele grupo. É naquele grupo que eu quero fazer parte. É isso. Preciso me formar. O que é que eu preciso fazer nesse grupo? Preciso me formar. Quais são as ferramentas que eu tenho? Qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo? Pegou no carro, vendeu. Sim. Tenho retorno logo, não tenho. Era um risco. É um risco, claro. Sempre vai ter. Sempre vai ter. Sempre vai ter. Pagou o preço, foi fazer a formação, trouxe. Pegaram no seu diploma, ficou na gaveta. Um, dois, se fosse outro dia ficar frustrado. Não. Quatro meses depois surgiu a oportunidade. Anda cá. Mas por quê? Porque mostrou a eles vontade. Mais uma vez. Sim. Anda cá, vem começar aqui. E hoje o Alexandre está aqui. Alguém vai olhar para o Alexandre? Ah, é fácil ele falar. Mas, e se calhar queremos estar onde o Alexandre está. Mas não queremos calçar os sapatos que o Alexandre calçou. É verdade. Eu acredito, eu acredito, Neuza, muito, eu acredito muito na educação. É por isso que as minhas parcerias em levar o SAP, ela começou na educação. Então, eu comecei a fazer, a montar esse projeto, esse projeto que eu comecei a implementar aqui na, começando pela UGS, pela Universidade Gregório de Semedo, perfeito? Já é um projeto que já funciona desde 2011. Então, eu venho plantando a semente, venho plantando. Algumas germinam rápido, outras demoram um pouco mais, outras demoram mais tanto. Mas, eu não imaginei que eu iria encontrar um terreno tão fértil em Angola. Sinceramente, sabe? Eu imaginei que eu teria muitas oportunidades, mas... Porque eu já me relaciono com Angola há alguns anos, né? A gente já... E até isso. Sim. Foi pagar o preço. Sim. Fugou o bilhete, veio e veio fazer. E já veio fazendo, antes de chegar cá, já tinha feito alguns contatos. Sim, eu preciso fazer menção que existem pessoas no Brasil, angolanos, que vivem no Brasil, e que agora estão aqui, e me disseram assim, Alexandre, você precisa vir aqui. Me dá esse voto de... Bota esse voto de fé e venha para Angola, para você sentir. Uma coisa é você trabalhar para empresas angolanas, outra coisa é você vir aqui. Fazer formações à distância. Exatamente. Trazer inovação, trazer coisa nova. Exato. Então, assim, a universidade, para mim, por que a universidade é o pontapé? Ela é onde começa? É porque ali é a casa do saber. É ali que são as sementes, são plantadas. Os jovens. Se nós queremos um mundo melhor, um país melhor, nós precisamos valorizar os jovens. Eles que são a geração que vão administrar as empresas. Eles que serão os próximos políticos. Eles que serão os próximos médicos, advogados, os próximos engenheiros. Não é assim? Exato. Eles estão ali, sentados. Então, eu preciso. Eu falei, eu preciso montar um... Vista a dedicação, a determinação deles até o fim. Total. 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 Eles me procuraram depois, porque é nossa... Eu sempre procuro falar sobre... Não só a questão da motivação, mas a questão da estratégia, do passo a passo, de como a gente pode fazer. E eu percebi que muitos me vieram me procurar no LinkedIn, que é uma rede social que eu falo muito na minha palestra, sobre desenvolvimento profissional e desenvolvimento de networking profissional. Até deixe-me uma dica para eu ir atualizar. Pois é. E foi lá que eu te encontrei, sabias? Com informações totalmente desfazadas. O que me poderia ter tirado da tua mira, né? Sim. Podia me ter... Quantas oportunidades nós estamos a perder? Porque as nossas redes sociais não estão a ser usadas como ferramenta de trabalho. Exatamente. Estejam atentos. As empresas hoje estão muito voltadas para as redes sociais. Muito. O que é que tu estás a comunicar? Exatamente. O que é que tu estás a comunicar nas tuas redes sociais? Exato. Porque nós comunicamos mais do que aquilo que nós pensamos. Muito mais. Nós não estamos a vender o tempo todo. Falávamos disso aqui há pouco. Sim. O que que tu disse no começo? Tu disse para mim uma coisa que eu não vou me esquecer. Tu já me disse várias coisas que eu não vou me esquecer. Ok. E tu me disse uma delas assim, eu vi que você entrou para vender. E está tudo bem. Está tudo bem. Desde que... Falei assim, você sabe que ela vai me... Desde que pisaste no palco e vendeste muito bem. Eu falei assim, não, mas apesar que tu vendeu em cinco minutos, mas na verdade tu vendeu em duas horas. Eu falei, na verdade, o que eu quero vender, o que vai gerar recurso financeiro para mim, isso vai gerar. Eu sei que vai gerar. Pode ser daqui dois dias, um ano, dois anos, três anos. Enfim, uma semente ali mais. Eu acho que o mais importante que eu vendi ali para as pessoas é essa questão de eles terem comprado a ideia de que eles precisam se movimentar. Exatamente. Isso para mim é o mais importante. Porque eles... Aquilo que eu disse. Daqui a pouco eles serão trabalhadores, serão formados, serão trabalhadores, serão empreendedores. Eles vão ter a tua própria empresa, teu próprio jatão e eles vão se lembrar de mim. Exato. Vão lembrar daquela palestra lá na Universidade Gregório Semedo. Esperança, tu vem deste esperança. Diz, não importa. E é uma coisa que eu tenho dito ultimamente. E estou me a tornar repetitiva, mas não me vou cansar. O nosso lugar de origem não determina o nosso futuro. Bom, quebra de ciclos. Exatamente. Não é porque eu nasci naquelas circunstâncias que eu não posso sonhar. Exatamente. Nós não somos perfeitos, né, Nilza? Não. O meu pai, apesar de ter sido um homem... Ele ainda é vivo. Vai completar 70 anos. Ele teve recentemente dois cânceres. Uau. Então, eu retorno para o Brasil amanhã e na quarta-feira estarei com ele. E sempre quando eu vou ao Brasil... Hoje eu moro em Buenos Aires, na Argentina, mas sempre quando eu estou ao Brasil, eu passo para vê-lo, para estar com a minha mãe, que tem tido uma tarefa muito difícil de cuidar dele. Mas é um homem e uma mulher, né? Porque meu pai também não seria nada se não fosse a minha mãe também junto. E deve ser lindo hoje ele olhar para ti e ver que aquilo que era um problema naquela altura deu os seus frutos. Hoje tu és, quem és. Não. Hoje de manhã, antes de eu estar aqui, eu liguei para a minha mãe, falei para ela que ia estar no podcast. Filho, eu quero assistir. Não sei o que, calma que vai... Né? Eu vou te mandar o link depois e tal. Deus te abençoe e que Deus te proteja, que você faça a diferença e tal. Então, assim, ela não pergunta para mim, quanto tu foi ganhar em Angola? Pois, é. Ela falou, o que você foi levar para Angola? Ela sempre fala isso. O que tu foi levar? O que tu fosse levar a Angola? Então, assim, eu quero sempre poder levar. Né? Eu quero sempre poder levar. Levar alguma coisa diferente. Então, ontem eu conversei com a minha esposa e eu disse assim, parece que eu não estou há 12 dias em Angola. Parece que eu já estou há 3 meses. Deu tanta coisa. Tanta coisa que aconteceu. Tanta coisa que aconteceu. Nós nos reunimos na sexta-feira, quinta-feira. Não foi? E nesse final de semana, eu já, a minha cabeça já fervilhou de ideias, de projetos, dentro daquilo que a gente vai implementar e está, já vai começar. Eu, para mim... Então, já disse a Jólia. Dentro daquilo que... Vai implementar não, já estamos. Então, vamos andar aqui em primeira mão. Há aqui uma parceria. Então vai. Muito bom. Declarada. Declarada. Há aqui uma parceria declarada. Filmada e comprovada. Vamos fazer coisas muito boas e dentro daquilo que o Alexandre faz, esta acessibilidade. Porque o SAP é uma ferramenta do investimento alto, requer um investimento alto para a formação. E a empresa do Alexandre traz essa perspetiva de preparar as pessoas, do saber fazer. Inclusive, são pioneiros na plataforma, criaram post-testes. Exato. Para as pessoas poderem trabalhar. Foi uma necessidade, né, Neus? O que aconteceu? Nós implementávamos... Olha só. Nós vendíamos um projeto e implementávamos, mas quem vai fazer o sistema funcionar são pessoas. E as pessoas precisam de ter capacitações, formações. E nós não tínhamos recursos capital humano suficiente. Foi aí que nós tivemos a ideia de construir uma plataforma. Um site, uma plataforma com conteúdos de SAP. E a partir desses conteúdos de SAP, nós passamos a vender para as empresas. Ou seja, antes eu precisava enviar cinco, seis analistas e consultores. Hoje eu vendo a plataforma. Os meus consultores, eles preparam a plataforma e elas são vendidas para as empresas de forma que as empresas possam treinar os seus profissionais. E ela consegue fazer isso em escala, entendeu? Exato. Então nós estamos a treinar profissionais aqui em Angola a partir da nossa plataforma que está no Brasil, né? E que na verdade está no Brasil como sede, né? Mas nós já implementamos em 17 países diferentes. E detalhe, fazendo uma menção muito importante aqui. A primeira plataforma de capacitação SAP em língua portuguesa. Uau. Porque é um desafio. Porque o SAP, ele é alemão. E a primeira... A primeira... A primeira idioma, né? Talvez de formações técnicas. É o inglês, por conta da referência dos Estados Unidos no mundo e tal. E o português? E os países que falam português? Brasil, Portugal, Angola, Moçambique... Eu quando perguntei da ficha que cair exatamente por causa disso. Sim. Eram estrangeiros, gringos, como diz o brasileiro. Exato. No Brasil. E que não tinham informação quase nenhuma do Brasil, mas os brasileiros tinham que seguir a pedalada dela. Exatamente. Quem tem poder dita regras. É verdade. Então, eu podia estar ali muito chateado. Sim. Porque eu sou brasileiro, falo português, estou no meu país. Por que é que eu é que me tenho que moldar... Sim. ...ao estrangeiro? Exato. Não é? Aham. Isto é muito importante. Quem tem poder, quem tem um controle... Claro. ...saia a frente dita regras. Com certeza. O inglês hoje é uma ferramenta de trabalho a nível mundial. Então, tens que, no mínimo... Sim. ...falar inglês. Com certeza. Não tem como fazer diferente. Com certeza. Mas, pronto, a empresa do Alexandre já facilita isso. Porque a ferramenta está em português. Mas eu acho que isso é bom por um lado, mas é mau por outro, porque nos acomoda. Nos acomoda. É verdade. É, a gente passou recentemente pela pandemia. A pandemia, talvez ela não tenha sido um agravo tão grande aqui em Angola, ao que me disseram, como foi lá no continente americano, enfim, né? Em termos de mortes. Isso, exatamente. Mas, tirando essa parte triste, foi muito triste. Eu perdi amigos, perdi familiares. Foi muito triste. Agora, veja bem. Perdi a repensar o mundo. Exatamente. Como é que... Vamos lá. Nós estamos a dizer o seguinte. E eu percebi isso na fala de muitos angolanos, né? Durante essa semana, durante esses dias. Eles dizem assim, mas... Ok, eu preciso aprender sapo, mas... Eu não posso ir aos Estados Unidos, eu não posso ir ao Brasil, eu não posso ir a Portugal, eu não posso... Não, não. Hoje existe um recurso que você usa aí na sua mão, né? Que é o smartphone. E todo mundo tem um smartphone hoje. A pessoa pode... Nem todo mundo, mas boa parte da população dá uso errado, às vezes. Em vez de usar para se capacitar. Eu falei assim, exatamente. E se você tirar parte do seu tempo, onde você passa simplesmente em redes sociais, e você dedicar uma hora, 30 minutos, uma hora, para se qualificar. A plataforma online, ela te dá essa possibilidade. Aí é uma questão de tomar de decisão. Mas será que eu vou aprender? Será que eu não vou... Bom, se eu vier aqui com uma equipe e treinar 50 pessoas durante um intensivo de SAP, um final de semana, e vamos embora. Passamos aqui dois dias e fomos embora. E aí? Como é que vai ficar o desenvolvimento daquele conteúdo? No acompanhamento. No acompanhamento. E aquilo que você perdeu, que foi falado e que esqueci, não anotei, puxa. E como é que é mesmo? Não, a gente coloca tudo isso dentro de uma plataforma online, onde ele pode fazer, refazer, 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 quantas vezes ele quiser. Ele pode... Assistiu a aula? Não. Vou assistir novamente e agora vou tomar nota. Assistir novamente. Agora farei a parte prática. Agora vou assistir novamente porque eu quero ensinar alguém. Olha só, já foram três, quatro vezes que ele assistiu, fixou o conteúdo. Ele não esquece mais. É um conteúdo para a vida. Então, essa é uma quebra de paradigma. Entendeu? Então, assim, que a gente traz aqui também com a proposta para os angolanos. Obviamente que nós estaremos constantemente aqui em Angola e com a parceria, exatamente, com certeza. Eu quero vir muitas vezes a Angola, mas o networking que nós temos de bons profissionais, de bons profissionais técnicos, é isso que a gente quer compartilhar com o Grupo Intelectus, com a Universidade Gregório Semedo e com as empresas do grupo. É o quê? É poder aproveitar o nosso networking e trazer para Angola para que as pessoas, os alunos da universidade, eles se desenvolvam, mas olhando para o mundo, né? Eu sempre digo que a gente age local, mas a gente tem que pensar global, né? A gente age local, porque agir é onde você está. Ao contrário, nós pensamos global, né? E agimos local. Onde queremos estar e agimos. Isso, exatamente. Agimos local e pensamos global. O pensar global é onde você quer chegar. Exatamente. E o agir local é o que você precisa fazer. Precisa fazer. Você está aqui agora. Você não pode agir lá fora, tem que agir aqui. Então, você agiu local, mas tem que pensar o todo. Exatamente. Então, assim, é colocar realmente Angola que é um país riquíssimo em recursos naturais, riquíssimo em gente, mas elas precisam se encontrar. Elas precisam saber disso. Sabe que eu preciso vir aqui para dizer que Angola é um país maravilhoso? Às vezes, o dono da casa não tem nem tempo para olhar para isso. Habitua-se ao caos que não consegue sair, pôr-se de parte e olhar para essa maravilha. Sim, sim. Nós somos muito parecidos, né? Se pegar ali da linha do Equador para baixo, a gente está até nos mesmos paralelos ali. O Brasil é muito parecido com Angola. O Brasil é um país maravilhoso, é um país lindo. Ah, mas por que você mora fora? Já é o sexto país diferente que eu moro. E onde a gente chega, nós vamos implementando essa filosofia. Eu já disse que eu já tenho uma casa em Angola. Já estou aqui, já me sinto em casa. Então, assim, eu sei que agora vai ser o sétimo país que eu vou ter uma casa. Ah, sim, com certeza. É porque eu vejo que esse país é um país maravilhoso. Com certeza. De gente maravilhosa. E a sua mulher, então, que é médica, tem muito para fazer aqui. Com certeza. Cardiologista, né? Com certeza, isso. Muita coisa para fazer aqui, com certeza. Vai vir. Trabalho não vai faltar. Não vai faltar. Propósito também não, com certeza. Sim, ela... Alexandre, estamos a caminhar para o final. Muito bem. Poxa, já... É uma parte que eu não gosto. É, olha só. Aqui, o pessoal tem os timings. Está sempre a correr. Eu digo sempre isso. Eles estão sempre a correr conosco. Mas, com certeza, não vão faltar outras oportunidades. Então, em jeito de conclusão, há aqui alguma coisa que ainda gostarias de deixar aqui para as pessoas que nos estão a ouvir? Bom, a mensagem que eu queria dizer, eu queria deixar especialmente para os angolanos. Eu creio que o nosso maior público vai ser aqui o povo de Angola, a população de Angola. É, acreditem. Primeira coisa, acreditem. Acreditem em quem? Em mim? Não. Acredita em você primeiro. É em você que você tem que acreditar. Entendeu? Depois que você acreditar em você, acredite onde você pode chegar e coloque sonhos na tua vida. Coloque objetivos na tua vida. Acredita em você e coloque sonhos. Isso eu acho que é o principal. O resto é consequência. E aí, a terceira coisa, se junte a pessoas, tá? Porque nós não somos uma ilha. Nós vivemos em comunidade. Nós precisamos das outras pessoas, certo? Eu preciso da Neuza. A Neuza precisa de nós. Precisa de mim. Eu preciso de vocês. É assim que funciona. São trocas de experiências. É o partilhar. Então, junte-se a pessoas com quem você pode trocar experiências, que você pode ouvir, sentar e ouvir uma conversa de cinco minutos, ouvir um papo. Eu adoro conversar com as pessoas, especialmente aquelas que têm mais experiência que eu. Eu contei uma experiência rapidamente, vindo para Angola, que eu sentei, do lado tinham dois jovens ao meu lado, no avião. E eu percebi ali que o papo deles ia ser aquele papo durante a viagem toda. Não ia sair daquele tema. E aí o avião decolou. Perguntei para o comissário se eu poderia trocar de lugar, né? Ele disse assim, pode, fique à vontade. Fique à vontade. Sentei ao lado de uma senhora. Eu pensei comigo, ela tem mais idade do que eu. Então, ela tem, com certeza, coisas a ensinar para mim. E nós viemos conversando. Aprendi tanta coisa com ela. E ela aprendeu coisas comigo também. Mas olha que troca de experiência, que partilha de informação. A gente precisa partilhar, mas a gente precisa ter pessoas que consigam se conectar conosco. E a gente se conectar com elas. Então, tenham referências. Estude. Dedique-se. Pense em algo grande. O trabalho que você vai ter de pensar em algo pequeno, gaste energia pensando em algo grande. Porque você vai gastar a mesma energia. Pense em algo grande. Mas pense uma coisa. Para você construir algo grande, você precisa de vários pequenos. É um passo a passo. É uma escada. É um processo. E eu vejo que um angolano, ele tem tudo, tudo, tudo para ele poder conquistar isso. É só realmente entender que tudo nós passamos por um processo de desenvolvimento. Se ele estiver disposto a passar pelo processo, com certeza ele vai atingir o resultado que precisa. E Angola será um país pujante, que já é, mas literalmente colocar no eixo das grandes economias do mundo. Um país que exporta profissionais, profissionais qualificados, profissionais que vão fazer diferença no mundo. E eu tenho certeza, Angola tem esse potencial. Você precisa acreditar em você. Boa, Alexandre. Nós fomos aqui falando e nem fomos comendo. Pois é, mas agora eu vou atacar. É, falar e comer de comida é complicado. É verdade. Meus amores, muito obrigada por terem estado aí. Eu digo que eu sou uma pessoa abençoada, Alexandre. E eu cada vez mais me coloco como filha amada e mimada de Deus. Porque as portas, lá está o fazer o possível. Deus tem feito realmente o impossível na minha vida. Amém. E cada vez mais me tem conectado com pessoas maravilhosas. Amém. Onde é que eu iria... Não tinha a ideia de que eu chegaria ao Alexandre. Que o Alexandre teria soluções para mim que eu realmente preciso. Que vão fazer mudanças na minha vida e na vida de muita gente. Portanto, juntos vamos, mais uma vez, quer dizer, cumprir o meu propósito. As pessoas dizem, como é que é? A salvação é individual, né? Sim. Eu não acredito que a salvação seja individual. Um conjunto, né? De ações. É um conjunto de ações. Eu, para cumprir o meu propósito, eu preciso de outras pessoas. Não somos uma ilha, né? Não somos uma ilha. Temos que ser realmente conectados, né? Então, Alexandre, gratidão. Eu que agradeço. Agradeço a Deus por essa nossa parceria. Agradeço eu. É uma satisfação, uma honra. Para ver-se bastante frutífera, né? Vamos lançar para o universo. Amém. E a vocês, eu convido que subscrevam o canal. Vocês ficam a ver e não subscrevem. Se vocês não subscrevem, o YouTube não entende que é importante. É verdade. Não faz chegar a outras pessoas. Compartilha. Crescer e contribuir que falamos aqui. Estejam atentos. Obrigada, meus amores. Continuamos aqui deste lado. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.